Vou apagar esse pedacinho aqui também. Vamos fazer isso aqui, ó. Quando acontece a morte, tem dois caminhos. Vocês vão lembrar do seguinte. Com O2 e aqui, sem O2. Com O2, a decomposição será total. E tudo que é orgânico se transforma imediatamente em gás carbônico. Agora aqui. Sem O2, vai acontecer o que eu chamo de decomposição parcial. Nessa decomposição, eu não vou ter uma liberação direta de CO2. Eu vou ter uma formação dos combustíveis fósseis. Petróleo e gás natural. Fósseis. Pronto. Daí, pessoal. Isso vai precisar voltar a ser CO2. De novo. Mas os combustíveis fósseis só voltam a ser CO2 depois de um fenômeno. Quem sabe qual é o fenômeno? Está perfeito. A combustão. Tranquilo? Fechou? Agora vamos escrever juntos. Assim que vocês terminarem de copiar aqui o que vocês precisam copiar, agora vamos escrever juntos o objetivo 2. Tá? Depois da minha pré-eleção para o objetivo 2. Coça aí? Vai, vai? Sim, excelente. Nós vamos ver isso aí muito no ciclo do carbono. É uma forma com que os seres liberam CO2. Inclusive, os decompositores também liberam CO2 através da expiração. Plantas também. Todos os aeróbios, né? Perfeita. Pessoal, isso é bem específico. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui. Vocês entenderam essa dinâmica que eu criei? O ciclo do carbono é basicamente isso. Tá? Vocês me dão autorização para apagar então agora tudo isso? A combustão, os combustíveis fósseis, e foi bom você perguntar isso, e o pessoal até olhe para cá, isso é importante. Aqui, gente, morreu o ser vivo. Com oxigênio, decomposição total. Na decomposição total, eu tenho a transformação da matéria orgânica agora em inorgânica. Perfeito? Voltou a ser CO2. Agora olhem para essa seta aqui. Sem O2. Todo mundo olhando para cá que é importantíssimo, importantíssimo. Na decomposição parcial, eu tenho a formação de combustíveis fósseis. A pergunta é, isso é orgânico ou inorgânico? É orgânico. Ainda não se transformou, não teve decomposição. Isso é energia química armazenada. A força vital, a força da vida aqui, está armazenada aqui. E combustão é você pegar essa força, essa energia e queimar. E isso, através da combustão, ele vai virar CO2. E a energia é utilizada lá, por exemplo, combustíveis de veículos e outras formas de combustível. Tá bom? Obrigado. Assim que vocês me autorizarem, eu apago, tá? Prontinho? Lá vai então, tá? Agora, então, escrevam, por favor, o objetivo de número 2. Segundo, nesse objetivo, nós temos que compreender duas coisas. O primeiro é o fluxo de matéria. E o segundo é o fluxo de energia. E de quebra, a gente vai aprender também, e eu tenho certeza que vocês já sabem, que me ouviram durante essa explanação, quais são os dois níveis tróficos mais importantes. Eu garanto que vocês já conhecem o primeiro, o fluxo de matéria. Perfeito? Olha só. E aí o pessoal de casa, ó, retomando. Agora sim. Olha só. Tudo começa com ele aqui, ó. CO2. Entra no primeiro nível trófico e é transformado aqui em C6H12O6. A matéria inorgânica vira orgânica. Mesmo nesse nível trófico aqui, eu já tenho a manipulação. Eu tenho transformação disto em proteínas e eu vou um pouco além dentro da química. Como eu disse para vocês, eu ia pesar a mão. Eu tenho carbono, hidrogênio e... Vamos lembrar aqui, ó. C-H-O. Quem é o próximo? N. Para no N. Olha como faz sentido, gente. A vida começa só com carboidrato. Daí surgem os animais. Os animais, eles têm uma riqueza muito grande de proteínas. Só para vocês terem uma noção, olha aqui, ó. C, C, dupla O, OH, hidrogênio, radical, N, H, H. Para quem não lembra, ou quem já esqueceu, isso aqui é que molécula? Esqueceram? Isso aqui se chama aminoácido. Dá para ver aqui o grupo carbonila, o ácido carboxílico, e o grupo amina. Estão vendo? São ligados uns aos outros em ligações peptídicas. Um aminoácido se liga ao outro, formando uma coisa chamada de quê? Proteína. Percebam que eu tenho todos os ingredientes. Quem faltava aqui? Faz sentido, não faz? Se você entende isso, quando chegar aquele ciclo famigerado do nitrogênio, você vai entender por quê que a vida precisa disso. E olha só que interessante, aonde eu encontro isso na natureza? Eu comecei colocando aqui para vocês, na atmosfera, tem 78% de gás nitrogênio. Estão percebendo que a vida foi aproveitando o que tinha para ela ficar aqui? Então eu quero que vocês entendam que os corpos vivos conseguem manipular quimicamente a matéria que era inorgânica e agora ela passa a ser orgânica. É por isso que eu gosto de dizer que a complexidade dos componentes orgânicos ela é muito grande. Você tem moléculas de proteínas com mais de mil, 10 mil aminoácidos. Porque para manter viva, funcionando uma máquina, ela precisa ter complexidade química. Enquanto que uma coisa inorgânica é dois átomos, três estourando, água, H2O, sal, NaCl. É matéria bruta. Os corpos vivos têm esse poder de transformar isso. É por isso que se perguntarem para vocês, qual é a substância orgânica mais abundante das plantas? Faz sentido que o carboidrato o que ela faz? Fotossíntese. E dos animais? Proteínas. Tudo bem? Entendido isso? A gente vai ter uma aula especial só sobre bioquímica celular, vamos falar de carboidratos, proteínas. Eu sei que vocês esqueceram há muito tempo isso, né? Então a gente vai voltar. Tá bom, gente? Quase rolando já? Vocês entenderam que isso vai passando? Depois volta aqui nos decompositores e volta lá? Foi o que a gente aprendeu. Agora vamos falar de energia. Tudo bem? Então, eu vou acreditar que vocês entenderam este e vou passar para este. Tá? Fiquem tranquilos que eu vou mostrar depois a questão do Enem, como que ele, como que retrata isso. Tá bom? Alguém quer copiar aqui? Eu vou deixar só a cadeia de novo para falar do fluxo de energia. Eu vou deixar só a cadeia. Pode? Tá, vamos lá. O que faz os seres vivos conseguirem realizar suas atividades? Olha que impressionante. Existe um animalzinho no mar conhecido como enguia elétrica. Ela consegue dar choques elétricos de verdade em algumas presas e atordoar e comer. Existem algumas que soltam substâncias urticantes, como é o caso das águas vivas. Existe aquele animalzinho que parece um inseto, que é um inseto, que tem lá uma luminosidade. É o vagalume. De onde vem a energia? Uma coisa é certa. A gente aprendeu a fazer isso. A gente pega na parte da física a energia elétrica e coloca nas lâmpadas, transforma energia luminosa, no aparelho de som, energia sonora, e assim a gente transforma a energia. A gente só copia o que a vida faz. A vida transforma muitas formas de energia. Mas uma coisa não pode ser esquecida mais. A energia que faz a vida se movimentar é chamada de adenosina trifosfato. Quem não tem familiaridade com isso aqui, por favor, comece a se preocupar. Isso aqui é muito perguntado em prova. Adenosina trifosfato. Mas a pergunta é simples. De onde vem a primeira forma energética que alimenta o sistema vivo? Tudo começa aqui no lado do produtor. E é exatamente isso que alguém falou aí atrás. É a nossa estrela aí de 6 bilhões de anos que tem aqui uma temperatura de 6 mil graus na sua superfície, que é o Sol. Perfeito? Essa energia que chega aqui, depois da fotossíntese, faz com que, por exemplo, o capim aqui consiga absorver. Eu não estou falando de um pé de capim, estou falando de uma população. Vamos imaginar. 100 mil quilocalorias, por exemplo. Eu não estou falando da luz. A luz foi para fazer fotossíntese. A planta pegou o que ela produziu, que é o carboidrato, somou com o oxigênio e respirou e produziu o quê? ATP. É vivo. Essa é a energia. Tudo bem? Quero que vocês entendam. Quando o gafanhoto come o capim, ele vai conseguir pegar os nutrientes fabricados e vai respirar e vai construir a energia dele. Mas a minha pergunta é simples. Essa energia vai vir totalmente para cá ou será aumentada ou será diminuída? Ela será diminuída. Nós fazemos um cálculo aí e acreditamos que é em torno de 10% dessa energia. E faz todo sentido. Eu coloquei um número redondo aqui para vocês colocarem o quê aqui? 10 mil quilocalorias ou quilojoules. Faz sentido que a energia disponível aqui seja menor que aqui, que vai ser menor aqui e menor aqui? Faz. Porque o capim, durante a sua vida, ele gasta energia para se reproduzir, ele gasta energia para renovar seus tecidos, gasta energia para crescimento, gasta energia para fazer a fotossíntese, gasta energia para respirar. Portanto, a energia que ele tem em torno de 90% aqui, é gasta durante a vida do ser. E toda vez que vai ficando disponível, só passa quanto? 10%. Quanto que eu vou ter aqui então no nível do sapo? Mil quilocalorias. E no nível da cobra? Apenas 100 quilocalorias. Pessoal, veja bem. Aí tá, conseguimos. Pessoal, agora veja bem. Nas provas, eles querem saber se vocês conseguem entender que quanto mais próximo você está da fonte, mais energia você terá. Ele vai perguntar quem tem mais energia. Qual é o nível mais energético? O nível do gafanhoto ou o nível do sapo? No gafanhoto. O nível do gafanhoto ou o nível da cobra? No gafanhoto. Só que não vai ser assim. continha de mais e menos no ensino fundamental. O cara vai fazer uma teia alimentar enorme e vai pedir para você, vai perguntar de uma cadeia de lá e de outra aqui. Quem é mais energético? É assim que realmente acontece. Tá bom? Prometo que nós faremos questões disso aqui também. Mas o CERN, vocês entenderam? Entenderam? Então, pronto. Como o pessoal aqui, os nossos técnicos maravilhosos, parabéns, conseguiram aqui funcionar um probleminha técnico que a gente tinha. Agora a gente começa a retomar aqui juntos. Eu vou passar rapidinho o que a gente já viu na aula passada. Epa! Voltou, gente? Que é isso? Confio nos meninos aqui, gente. Tá saindo lá ainda não, né, João? Pessoal do online. Pessoal, agorinha vai chegar aí para vocês. Aí foi aqui que a gente viu, né, pessoal? Ali o Ligre. Parece que a aula fica mais massa assim, né? Olha lá o que eu falei para vocês, ó. Dá para ver ali tigres e leões com 38 cromossomos. A égua ali, o jumentinho. Pronto. Foi aí que a gente parou a carga cromossômica. E aí entramos no segundo capítulo que é esse que a gente está. Tá? Bom, vocês vão ver como é que a aula seria muito massa se fosse só ali, ó. Olha lá. Retomando rapidinho, agora vocês vão entender tudo melhor ainda porque já tiveram um pedaço da aula. Quanto tempo? Tem muito tempo ainda, né? 20? Então, olha lá. Conhecer os níveis tróficos já está rolando também para eles, tá? Então, conhecer os níveis tróficos além da diferença de teia e cadeia. Tá aí, ó. Os níveis que a gente marcou. Tá ali o produtor consumidor de primeira e segunda e terceira ordem. E aí, justamente o que eu coloquei aqui para vocês. E ali, aumentei uma para falar que é teia alimentar a partir de então. Tudo bem? Bacana, né? Por que vai ser melhor aqui? Porque agora vocês vão ver uma questão do Enem contendo o objetivo. Então, vamos lá. Comigo, atentamente. Os personagens, daí vocês vão entender que uma coisa tão simples eles conseguem atrapalhar, né? Os personagens da figura estão representando situação hipotética de uma cadeia alimentar. Vou até aumentar aqui, ó. Volta pra nós. Aí. tá dando uns flashzinhos no Maita, aí, ó. A figura é essa aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver o que que tá nessa figura aí. Juntos. Tem um tigre dente de sabre ali atrás da pedra e tem um humano do outro lado. Um tá querendo pegar o outro. Um tá querendo pegar o outro. o tigre dente de sabre tá pensando matar humano comer humano. E o humano tá pensando minhunga-unga mata tigre come tigre. E lá em cima naquela colina você vê um abutre pensando deixa os dois se ferrar que eu pego os dois. Não é isso? Agora, olha a sacanagem deles. Suponha que em cena anterior à apresentada. Eles não querem essa cena. Eles querem uma cena antes. O homem tenha se alimentado de frutos e grãos que conseguiu coletar. Estão imaginando? Vou ajudar vocês. Perfeito? Mas a sacanagem é maior. Na hipótese das próximas cenas. cenas. Ele quer a outra. O tigre ser bem sucedido e depois servir de comida para os abutres. O que ele quis dizer aqui? Você que fez uma análise inteira sabe que o produtor ali é o fruto que o cara coletou. O homem é o quê? Ô Juliano, parabéns aí, velho. Valeu. Valeu, viu, João? O homem é o consumidor o quê? O primário. E o tigre? E o abutre? Aqui eu só abro uma ressalva. E por isso que é bom a gente prestar atenção na aula, porque um detalhe te pega. Será que o produtor só pode ser uma árvore inteira? Ou pode ser qualquer parte de uma planta? Pode ser até um néctar? Vocês vão ver isso. Tá? Então, a pergunta é simples. Olha lá. tigres e abutres ocuparão respectivamente quais níveis tráficos? A gente já viu que é o secundário e o terciário. Tá vendo que fácil? E mais, né? Por isso que eu digo o objetivo 1 que vocês acabaram de ler. Foi ou não foi perguntado? Foi, em 2011. Tá? Aí a gente aperta esse segundo objetivo aqui que é esse que a gente acabou de colocar aqui de energia. Olha lá. Eu coloquei ali 10 mil quilocalorias, né? Quanto que vai ficar no próximo, então? Mil. Aí 100. E agora? 10. Pronto. Tá fácil, não tá? Vamos ver como é que isso foi perguntado? Vai lá. No Enem também. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade dos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo dos seres vivos encontrados nesses ambientes, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Isso é uma cadeia alimentar meio que de trás para frente. Concordam comigo? Vamos ser sinceros. Eu gosto de sinceridade. Esse texto inicial aí, confuso. Não é? É porque tem algumas palavras que vocês ainda não estão familiarizados. Quando eu falar de produtividade primária, eu estou falando do primeiro nível trófico. É o que eles produzem na fotossíntese. Então, isso mataria a questão. A pergunta é dos grupos de seres citados, as que contribuem diretamente para a manutenção da produtividade. Qual produtividade que é, pessoal? Primária. Vocês vão lembrar do primeiro nível trófico. Quem que está no primeiro nível trófico? Os produtores. Quem desses aí seria? Sem chorar. É isso mesmo. Tudo bem? Eu vou ficar aqui embaixo que eu não consigo ver. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram a alta produtividade nos manguezais. Manguesal, vocês lembram que é um tipo de bioma. Aqueles que ficam lá no litoral aonde tem aquele alagamento. Por isso que as raízes são o quê? São aéreas, pneumatóforas. Está diretamente relacionada com as taxas de produção primária líquida. Essa é a palavra-chave. Primária. Então, quem é que produz a primeira energia? O produtor. Daí ele coloca uma cadeia alimentar ali. Ele coloca propositalmente aves primeiro. Depois ele coloca caranguejos. Seria muito fácil se tivesse algas, peixes, insetos, caranguejos e aves. Não seria? Seria a cadeia em si. Então, ele fez invertido para tentar te prejudicar. E aí, olha só, dos grupos dos seres citados, as que contribuem diretamente. Quem é que faz essa manutenção? São as algas. Elas que fazem a fotossíntese. São os produtores. Perfeito? Bacana. E aí, qual foi o próximo que a gente aprendeu? Foi, agora olha só esse slide, como é que eu fiz. Ele é quase igual àquela sala que vocês viram. Então, olha só isso. quem é o produtor ali? É o capim, não é? Ele vai morrer um dia e ele vai entrar na linha de quem? Na mão de quem? Dos decompositores. O gafanhoto também, o sapo também, todo mundo vai ser comido pelo decompositor. Concordam comigo? Então, aí estão as duas portas. A primeira porta é de quem? Produtor. Qual é o nome do fenômeno? Isso. Fotossíntese. E a segunda porta? E qual é o fenômeno? Decom? Posição. Quem é que entra na primeira porta lá? O gás carbônico. Que é orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Daí entrou na sala da vida pela fotossíntese, não foi? Lá na sala da vida vai sofrer manipulações e eu posso transformar o carboidrato ali em proteínas, lipídios, de acordo com a necessidade daquele ser vivo. Depois da morte passa pela decomposição. não falei aqui de total e parcial, mas vocês já sabem, mas aí volta a ser gás carbônico de novo. Está vendo? Ficou mais fácil, né? Perfeito. Assim fica até mais legal. Vamos ver se tem alguma questão sobre isso? Tem uma. Também do Enem. Vem comigo. Olha como faz todo sentido o que eu expliquei. ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra na sua forma CO2 ou glicose? E ora se encontra na sua forma olha que bom, que bonito, em uma cadeia alimentar composta por fitoplânton. Aqui ele foi legal, ele colocou a cadeia certinha. Fitoplânton, que são as algas, zooplânton, moluscos, crustáceos e peixes. Ocorre a transição da forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo? Qual porta que é de inorgânico para orgânico? Não é a primeira porta do produtor? Quem é então? Só pode ser. Está vendo? Faz todo sentido, não é? É isso que vocês vão encontrar lá. Só precisa lembrar na hora. Está bom? Perfeito? Eu tenho muito tempo ainda ou estou? Três? Dá para fazer esse? Esse é bom. O terceiro objetivo. Está? Agora vai mais rápido. Mesma cadeia. Está aí. Mesma coisinha. Tá. Obrigado, João. Aí. Vamos imaginar, eu até já fiz essa pergunta aqui, que uma praga mata todos os gafanhotos. o que que acontece imediatamente com a população de sapos? Vai diminuir. Qual é o motivo? E com o produtor ali que já tem a setinha? Pede o predador natural. Perfeito. Está vendo? E a cobra? Diminui. Se fosse o sapo, vai lá. Vamos pensar no sapo, agora morreu. Gafanhoto? Aumenta. Produtor? Diminui. E cobra? Diminui. Vocês estão percebendo que eu tratei aqui da extinção de um nível trófico. Mas agora vem uma pergunta que cai demais. E o que que acontece num caso como esse? Suponha que um casal de gente muito rica vá até a Tailândia e de lá traga na sua bagagem escondida um casal dessa espécie chamada de dragão de Komodo. Um macho e uma fêmeazinha filhote. Depois esse casal foge e começa uma vida louca pela savana do brasileiro. Não tem savana mas tem lá o cerrado brasileiro. E começa a se multiplicar ali e viram a população e o pior de tudo começa a gostar de carne de sapo. Vocês estão vendo que se estabelece agora uma competição entre uma espécie nativa que é quem? E uma espécie exótica que é quem? O dragão de Komodo. Essa relação é uma competição intra-específica ou inter-específica? Inter porque são de espécies diferentes. Quem vai se lascar de primeiro aí? O sapo. Coitado, né? O sapo sempre se lascando. E aí, o gafanhoto? E o produtor? Diminui. Agora vem a pergunta mais relevante. nesta competição quem sai em vantagem? A espécie nativa ou a espécie exótica? Vocês vão sempre lembrar disso. Tem aluno que gosta de fazer a comparação. Ah, professor, tem que ver aí quem são os competidores. Não, vocês vão ver de forma geral. Sempre a espécie exótica tem vantagem. Só que não adianta, tem motivo. Qual o motivo? Vai acabar, vai acabar. Dá só mais 30 segundinhos. Qual o motivo? Perfeito. As espécies nativas provavelmente terão predadores naturais e parasitas naturais. Enquanto que a espécie exótica não. Por isso eles têm vantagem. Beleza? Pessoal, valeu. Era o nosso próximo. Vai entrar nele, mas eu desenho de novo. Um beijo a vocês que estão em casa. Deus abençoe. Desculpa aí qualquer coisa. A gente volta com tudo de semana que vem. Eu não sei se amanhã eu não estou aqui, não. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 nós trabalharemos um pouco da parte gramatical voltada para o texto. E quem for tentou vestibular aí ajudará também. Por exemplo, nós vamos trabalhar acentuação gráfica. Vai cair uma questão da acentuação gráfica, não é nem? Não. Mas para você escrever o texto, você terá de acentuar as palavras, não é isso? Então vamos lá. Aí, antes de nós estudarmos acentuação gráfica, existe uma matéria de subimportância que é chamada prosódia. E temos também a ortoépia. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Sabe o que é? Prosódia e ortoépia? Não, não é? Hoje a gente fala não. Não. Então vamos lá. Quando eu trato de prosódia, a prosódia estuda a pronúncia a pronúncia das palavras das palavras baseando-se na sílaba tônica. Na sílaba tônica. Como assim? Para se dizer que uma palavra possui erro de prosódia, é porque possui erro em relação à sílaba tônica da palavra. A ortoépia, vou explicar tudo, viu? Estuda a pronúncia a pronúncia das palavras baseando-se nos nos grupos vocálicos consonantais. Não estou entendendo, vou explicar. Ó, prosódia estuda a pronúncia das palavras baseando-se em quê? Então vamos lá, como que é isso? Leia esta palavra aqui para mim, ó. Se você ler rúbrica ou escrever rúbrica, aqui deverá ter um acento, né? Só que se você fala rúbrica, você comete um erro de prosódia. Porque a pronúncia desta palavra é rúbrica. Não se diz rúbrica. Estão entendendo o que eu estou falando? O que que é um erro de prosódia? É quando eu coloco a sílaba tônica no lugar indevido. Entenderam? Não. Então quando vocês forem preencher alguma coisa, vocês colocarão a rúbrica ou a rúbrica? Rúbrica, não se diz rúbrica. Ah, mas todo mundo fala rúbrica. Você não é todo mundo. Quer ver, ó? Eu tenho, por exemplo, esta palavra. Pronuncie esta palavra para mim. A palavra pronunciada é recorde. Se você pronuncia recorde, você comete um erro de prosódia. Ah, mas no jornal também fala recorde. Ué, o que que tem? O jornal erra. É recorde. A palavra é recorde. O Brasil bateu recorde. O livro dos recordes. E não o livro dos recordes. Estão entendendo? Vamos mais. Vamos mais. Se eu disser, por exemplo, se eu escrever, por exemplo, quem vai entrar na medicina, não vai entrar na medicina. Gostou muito. Isso. Só que a pronúncia não é cateter. É cateter. Se pronunciar cateter, deveria ter um acento. Deverá ter um acento. A palavra é cateter. Ah, João, mas meu avô é médico. E ele fala cateter. Pois é. Ele já é médico. Você não é. Você não passou em nada ainda. Então você vai falar o quê? Cateter. Viu? A palavra é cateter. Não é cateter. Todo mundo fala a lotação. Vou pegar a lotação. E não é a lotação. É o lotação. Todo mundo fala que pegou uma herpes. Uma. Estou com uma herpes aqui. Não é uma herpes. Você pega um herpes. Herpes é masculino. E não feminino. Você já pegou herpes? Vai pegar. Vai. Vai. Se Deus quiser. Ó. Não é ureter. É o quê? Ureter. Aqui, ó. Olhando aqui para a menina. Aqui é a Emily, né? Ela é uma pessoa púdica ou pudica? Como pronuncia essa palavra? Púdica. Ela é pudica. Púdica que tem ou revela pudor. O contrário de piriguete. Púdica. E não púdica. E mais uma. Ela é prosa. Leia aqui. A pronúncia é o quê? Ruim. Não é ruim. É ruim. Fica até estranho de a gente falar, né? Oh. Volta que deu ruim. Não fica ruim de falar ruim? Mas a pronúncia conforme a norma oculta é o quê? Ruim. Ô João, isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Sim, meu filho. Faz quanto é que você vai escrever um texto e você escreve esta palavra aqui, ó. Se você escrever e pensar que é gratuito, você terá que colocar um acento. Mas a pronúncia não é gratuito. É gratuito. Não é entrada gratuita. A entrada é o quê? Gratuita. Então, quando você desloca a sílaba tônica da palavra, fazendo com que não esteja conforme as regras ortográficas de acentuação, você comete um erro de prosódia. Entenderam o que é a prosódia? Eu analiso a pronúncia da palavra baseando-me na sílaba tônica. Isto aqui me ajuda tanto na escrita quanto na pronúncia das palavras. Então, a partir de agora, vocês não falarão mais rúbrica, vocês falarão rúbrica, recorde, ah, mas cateter. Se no hospital você falar cateter, eles olharão com a cara amarrada. Você vai usar o cateter, aquele caninho, mas é cateter, não é cateter. Até aqui está tranquilo? Entenderam o que é prosódia? Existem palavras que apresentam dupla prosódia? O que é dupla prosódia? Prosódia tem a ver com o que? Em panarquia, não? Pronúncia em relação à sílaba tônica. Existem palavras que apresentam dupla prosódia? Dê-me um exemplo de uma aí, que eu posso falar tanto de um jeito quanto do outro, que será a mesma coisa, o mesmo significado, o mesmo eitinho. Pense aí. Um de cada vez, para não brigar. Um. A palavra xerox, com acento, xerox, mas eu posso falar xerox, é a mesma coisa, sem acento. A palavra autópsia, autopsia, as duas formas estão corretas. Eu posso falar autópsia, com acento, ou posso dizer autopsia. Eu posso dizer necrópsia e posso dizer necropsia. Eu posso falar acróbata e posso falar acrobata. A mesma coisa, o mesmo significado, não muda nada. São poucas palavras que apresentam dupla prosódia. Agora, conforme a norma gramatical, eu posso escrever rubrica, com acento? Tem que ser como? Rubrica, recorte, cateté, ureté, pudica, ruim, gratuito. Ela ganhou o prêmio Nobel ou o prêmio Nobel da Paz? Ele é Nobel ou Nobel? Nobel. Se eu falar ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, o prêmio Nobel da Paz, eu cometi um erro de quê? Entenderam o que é prosódia? Agora, a ortoépia tem a ver com o quê? Olha aí. Estuda a pronúncia das palavras, baseando-se nos grupos vocálicos. Aqui você não vai olhar a sílaba tônica. Você vai olhar se a vogal, a consumante está correta. Como assim, João? Quer ver? Olha para cá. Esta palavra aqui. Ela apresenta um desvio de ortoépia e orgute. A gente toma de manhãzinha. Vou tomar. A palavra deve ser escrita e pronunciada assim, ó. Iogurte. É até ruim. Iogurte. Quando você faz isso, você comete um erro de ortoépia. Por que não é prosódia? Porque aqui a sílaba tônica é a mesma. Tanto iogurte. Tudo no gu. Entendeu? Ó. Acho que você esteja fazendo uma redação. E faz de conta que o tema seja culto à beleza, se é saúde, vaidade ou escravidão. As mulheres, até os homens também, que têm cabelo, muitas vezes passam horas nos centros estéticos, ou seja, no salão de beleza. Mais especificadamente, no cabeleiro. Pronuncia a palavra aí, vai. Cabeleirei. Tem que falar cabeleleiro. Cabeleleiro. Então cabeleireiro. Isso. Eu tenho de dizer e escrever cabeleireiro. Tem que falar leirei. É, não precisa, né, João? Cabeleireiro. Faz anos ou fazem anos que eu não vou cabeleireiro? A barba tem. É o barbeiro. É chique, né? Você sabia que não existe homem feio, né? Existe homem sem barba. Sabe disso? Aí o seguinte, ó. Vocês entenderam o que é a prova de Horta Épia? Entenderam não? Se eu falar assim, quer ver, ó. Fala o nome disso aqui, ó. Aqui, ó. Sobrancelha ou sobrancelha? Sobrancelha. Lembra que está sobrando no cabelo. Quando eu falo sobrancelha, som, estou falando som. Errado. Sobrancelha. Eu cometo um erro em relação à prosódia ou à Horta Épia? Horta Épia, porque a sílaba também está a mesma. Ó. Foi ao banheiro. Dor de barriga. Termina com ria. Vai falando aí. Desenter... Como é que vai? Fala a palavra que termina com ria. Desenteria. Desenteria. Entende de outro jeito? Tem que terminar com ria. Desenteria. Vai. Tem mais outro jeito? Porque não é nenhum dos dois. Desenteria. João falou desenteria ali, ó. Desenteria. Desenteria. Vai que alguém fala assim. A pronúncia escrita correta é desenteria. Acertou? Já estuda. Já fez a acudada e tudo. Está aqui só. Fica aí. Desenteria. Engenheiro, né, João? Engenheiro? Desenteria. Pois é. Vocês que têm que falar. Vocês vão me dar vestibular. Então, olha para cá. Desenteria. Deixa eu ficar falando aí. Desenteria. Aí, para lembrar. Deixa eu pegar alguém para a Crista aqui. O menino fortão ali. Seu nome, filho? Blusa. É? Heitor. Que eu não vou esquecer nunca. Que é desenteria. Faz conta que Heitor tenha ido ao banheiro público. E ao sair do banheiro, as paredes todas fugiram de bosta, senhor. Calma. Só que não foi Heitor, não. Ô, Heitor, quem foi que fez isso aqui? Aí ele vai falar. Dizem que foi fulano. Dizem. É só para lembrar que é o quê? Dizenteria. Todas as vezes. Que você for tentar lembrar. Que você for tentar lembrar. Dizenteria. Desenteria. Você vai lembrar de um menino que acabou rodando no banheiro. Dizenteria. Dizem. É igual a empecilho ou empecilho? Faz conta que você vai escrever no texto. E aí? Você vai falar que no Brasil, os jovens enfrentam muitos empecilhos. Principalmente os de baixa renda para estudar. Ou empecilho. Quem acha que é empecilho, levante a mão. Quem acha que é empecilho? Quem não levantou o dedo, está vendo? Enfiado. Onde? Diz que não levantei. Você liga assim, ó. Está voando. A palavra é empecilho. Né? Empecilho. Não existe empecilho, não. Então, vocês enfrentam muitos empecilhos no que tange a educação. Né? Empecilho. Para lembrar. Em pé. Coloca o silho em pé. Então, vamos lá. Ó. Todos entenderam o que é prosódio e ortohépia? A pessoa que fala advogado, ela pratica um erro em relação a quê? Prosódio e ortohépia? Olha aí. Prosódio e a sílaba tônica. Quando eu falo advogado e advogado, a sílaba tônica é a mesma, não é não? A sílaba tônica continua a mesma. Eu não mudei a sílaba tônica, não. Então, é ortohépia. Porque a ortohépia trabalha a questão das vogais que são colocadas e assim por diante. Estão entendendo? Então, a pronúncia das palavras é importante para que você possa acentuá-las. Porque se você aprender, por exemplo, nós vamos estudar aqui agora a acentuação gráfica e veremos as proparoxítonas, oxítonas, paroxítonas e assim por diante. É sabido que toda proparoxítona é acentuada, não é isso? Fala é. É. Se você não tiver estudado prosódia e não souber que esta palavra é pronunciada, rubrica, você colocará o acento aqui, porque você sabe a regra. Rubrica, opa, proparoxítona. Todas proparoxítonas são acentuadas. Mas essa palavra não é proparoxítona. Ela é paroxítona. Então, existem algumas palavras em relação às quais você tem que saber a pronúncia. Antes da regra. Porque se você não souber a pronúncia aqui e souber só a regra, você escreverá errado. Entendeu? Pode falar, filhinha. Achei que estava perguntando. É, perdeu o acento gráfico. Conforme... Sem acento. Conforme o novo acordo ortográfico, os acentos diferenciais de para, pera e tal, continuam com o acento. Suas palavras, pode, por. O restante perdeu tudo. Não, aí vai ver o contexto. Aí tem que olhar o contexto. Quando eu comi uma pera. Você não vai falar, eu comi uma pera. Né? Aí tem que olhar o contexto. É. Por exemplo, ó. Um exemplo, ó. Por exemplo. Essa palavra aqui antes tinha acento. Para e para. Uma que era verbo e o outro era preposição, certo? Com acento ficava fácil de eu gravar que é verbo. Aí apareceu uma placa assim uma vez, ó. Ou melhor, reajuste, reajuste nos preços, nos preços para venda de veículo. Se houvesse o acento ainda, o acento diferencial, de cara eu saberia que o preço foi reajustado e prejudicou as vendas. Concordam comigo? Reajuste nos preços para venda de veículos. Ou seja, prejudicou, parou, cessou. Como eu não posso colocar mais o acento, a frase fica ambígua. Porque eu posso estar pensando que reajustou o preço para vender veículos. Aí como que eu faço? No mesmo caso do Pedro aí. Você vai analisar o contexto e mudar. Reajuste nos preços a fim de vender veículos. Reajuste nos preços, cessa a venda de veículos. Porque não tem como, às vezes, a língua portuguesa, as mudanças, não dão conta de acompanhar a fala. Nem tudo que o português traz, você vai achar na gramática. Por exemplo, já eu escutaram o verbo brictar? Já estou brictando? Procura na gramática a conjugação do verbo brictar. Você não vai achar. Entendeu? Aí vamos olhar o contexto. Então, algumas palavras, conforme a norma culta, nós temos de olhar o contexto. E há questões, por exemplo, antes de eu entrar em acentuação gráfica, eu vou colocar uma questão aqui, que você sabe mais ou menos as regras de acentuação gráfica, ou pela regra, ou então acentua a palavra baseando-se, vamos dizer assim, na memória fotográfica. Porque eu vi a palavra escrita com acento. Olha essa alternativa aqui. Antes de eu entrar em acentuação gráfica, eu estou querendo mostrar a vocês que para estudar acentuação gráfica, tem que conhecer primeiro algumas palavras. Não adianta saber as regras. Ah, eu sei todas as regras de crase. Perdoei a moça. Tem crase ou não? E aí? Quem perdoa, perdoa alguém ou perdoa a alguém? Tem que saber primeiro regência. Por exemplo, obedeci as ordens. E aí? As pessoas não respeitam as leis. Tem crase ou não? Não adiantou nada. Fui, ah, e volto, dá a crase no ar. Fui, ah, e volto, dê, crase para quê? Se você não souber a regência. Você pode aprender os macetes aí, sim, da língua portuguesa, lá tem os ensinos. Porém, você tem que estudar primeiramente regência. Porque quando eu coloco lá, muitas pessoas não respeitam as leis. Você aprendeu as regras de crase. Só que se você não souber a regência do verbo respeitar, você não conseguirá saber se haverá crase ou não. Quem respeita, respeita alguém ou a alguém? Quem obedece, obedece algo ou a algo? Quem perdoa, perdoa alguém ou a alguém? Estão entendendo? Do mesmo jeito aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. Marque a alternativa, alternativa, em que, olha que chique, a palavra, olha que massa, seja necessariamente acentuada. Ajudar vocês aqui, ó. Não é preciso saber a representação gráfica aqui não, viu? Olha aí. Aqui é um U, viu? É o U, U. Tem que ler vítima. Marque a alternativa, em que a palavra seja necessariamente acentuada. E aí, qual vai ser? Agora você vai ter que escolher. Parece que tem mais de uma resposta, né? Essa questão é de interpretação de texto. Mais do que a acentuação gráfica. E envolve também outra matéria. É por aí, viu, filha? Quem falou isso aí, eu escutei. E aí, véi? Quem acha que é A? B C D E Tem gente que não acha nada. Todo mundo errou, a resposta é A. Ha, 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 ha. Agora, por que que é A? Calma, vamos de baixo para cima e vou explicar. Primeira coisa é entender o que está pedindo o comando da questão. O que é que o comando da questão está solicitando a vocês? Marque a alternativa em que a palavra seja o quê? Este termo aqui, ó. Vou pegar essa primeira aqui. Esta palavra é acentuada? Ela pode ser acentuada. Ela não é necessariamente acentuada. Se for público, será acentuada. Mas existe público, do verbo publicar. Então, ela não é o quê? Para a palavra necessariamente acentuada, não poderá haver outra possibilidade de pronunciá-la sem o acento gráfico. Entenderam não? Entenderam não? Esta palavra é acentuada? Pode, mas existe número, de numerar, de colocar o número. Numera essa casa aí, pum. Tem enumerar, de listar e tem enumerar. Ou melhor, aqui, ó. Esta palavra aqui, ó. Ela é obrigatoriamente acentuada? Ela pode ser acentuada, mas não é o quê? Isso, gracinha. Esta aqui é necessariamente acentuada? Mesmo se fosse o V, tem vítima e tem vitima, do verbo vitimar. Não seria necessariamente acentuada. E última, existe última, do verbo ultimar, de finalizar o pedreiro, última obra com eficácia. Calma. O pedreiro, última obra com eficácia. Ele guarda as coisas no lugar devido e fica tudo arrumadinho, então. Até existe ate, do verbo atar. Talvez ele ate as mãos do meliante, do verbo atar, de amarrar. Ficar com as mãos atadas. E aqui? Não existe sabera, é soubera. A única forma possível aqui é saberá. Então, esta palavra é obrigatoriamente acentuada. É massa, né? Não existe sabera, é o quê? Saberá. Mais um, vamos mais um aqui. Peraí, olha para cá. Todo mundo feliz. Primeiro, vocês entenderam o comando da questão? Necessariamente acentuada? Não existe outro jeito? Olha aí. É obrigatoriamente acentuada? Olha lá. É. Não existe remedio, não. É remedio. Remedio, não pode. Tem que ser como, eu remedio, tu remedias, ele remedia. Aí nós remediamos, nós remediais, eles remedeiam. Então, esta palavra, ela é o quê? Obrigatoriamente, necessariamente acentuada. Mais uma. Obrigatoriamente, necessariamente acentuada ou não. Hoje não tem nada a ver errar, não, viu? E aí? Existe propria? Existe apropria, né? Então, ela é o quê? Entenderam? Mas de tudo isso aqui, vocês viram que para responder a esta questão aqui, não tem que saber a regrascentuação gráfica, não. Tem que interpretar a questão e ter conhecimento de mundo em relação às palavras. E saber verbo. Aqui cobrou mais verbo do que acentuação gráfica. Este tipo aqui, cobrou o quê? Estudo da prosódia. Então, antes de aprendermos oxítona, paroxítona, proparoxítona, aquele tanto de regra chata, nós temos de primeiro entender o comando das questões e temos de entendermos também. Temos de entender também o quê? Temos de entender também o quê? Como que a pronúncia das palavras funciona, de algumas palavras. Olha, João, mas como que eu vou saber que existe essa palavra? Eu estou aqui para isso. É igual aqui, olha. É necessariamente acentuada? Sim ou não? Não. Existe revólver e existe revolver, de revolver as gavetas, de mexer, revolver as gavetas. Ô João, mas como que eu vou saber essas palavras? Nós estamos aqui para aprimorar o quê? O repertório lexical, ou seja, o vocabulário. Isso interfere em uma prova de interpretação de texto? Se eu não souber, por exemplo, certas palavras, sim, quer ver? Eu vou narrar uma coisa aqui e vocês me falarão o que entenderam da frase. A moça chegou ao bosque e avistou um lindo potiguar. A moça chegou ao bosque e avistou um lindo potiguar. O que que deu para entender? Ela viu um bicho, né? Ela viu um homem muito bonito. Porque potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte. Uma linda capixaba. Uma mulher que nasceu no Espírito Santo. Está vendo? Potiguar, pelo contexto, falou que ela chegou ao bosque que avistou um lindo potiguar com o qual se relacionou. Fica parecendo que ela praticou zoofilia. Se a gente não souber o que significa potiguar. É, uai. Você tem aqui, ó. Uma vez nós lemos um texto no qual se dizia assim, ó. Ao avistar o homem, ao avistar a linda soteropolitana, suas pernas tremiam, seu coração descompassado. Ao avistar uma linda soteropolitana. O que que é isso, né? Soteropolitana é quem nasce, hein? Salvador. Soteropolitana. Então, algumas palavras, com conhecimento de mundo mesmo, interferem na interpretação do texto. Se a gente não souber o significado de algumas palavras. Por isso que a leitura se faz importando. Não sei se Renê já falou aqui, vocês que vão fazer prova, redação, fazer... Tem que ler. É, fica assim, tem que ler. Porque, às vezes, a questão a gente erra, não é porque não sabe a regra. Porque aqui, ó. Esta questão aqui. Claro que não é nem. Não vai cobrar uma questão desse jeito. Mas estou querendo mostrar a vocês aqui, ó. Esta questão, mesmo se você soubesse oxítona, paroxítona, proparoxítona, todas as regras dramaticais, se você não soubesse conjugar a verba, interpretar a questão, você não conseguiria responder. Se você não soubesse, você não conseguiria responder. Então, não basta apenas decorarem as regras gramaticais. Tem que contextualizá-las e, principalmente, dentro da redação. Dentro do texto. Nós veremos isso. Tranquilos? Posso apagar deste lado aqui? Estão gostando? Fala, estamos. Então, tá. Então, vou apagar aqui, viu? Então, tá. Então, tá. Estão com fome? Hoje já verá um lanche pra vocês, vocês são sortudos, né? Cinco reais, eu acho. É um suco, um refrigerante. Aqui tá um Ceará arretado, né? Pra lanche. Ô, dó de nós. Aí, ó, o xenofobia. Tá um Ceará arretado. Colocando o Ceará como um lugar em que há escassez de alimentos. Vou falar que tá um Ceará arretado, né? Tem nada. Se soltar um casal de bode aqui, morre de fome. Vamos lá. Ó. Qual a diferença entre prosódia e ortoépia mesmo? Prosódia e ortoépia? Como é que é? Sem olhar. Sem olhar, Emelie. Sem olhar. É, não tem de porra nenhuma. Prosódia, isso. Pronúncia em relação à sílaba tônica. E a ortoépia? Isso, tá bom. Já entendi. E quando a palavra, ela é necessariamente acentuada? Quando a palavra é necessariamente acentuada, quer dizer o quê? Hã? Não existe outra possibilidade, né? De quando ela for necessariamente acentuada, não haverá outra possibilidade de ela ser pronunciada. Aí, o seguinte. João, eu tenho que aprender o que é um ditongo? Tem. Vai cair no Enem? Não. Mas na redação, porque você tem que acentuar a paroxítona e terminada em ditongo. Como que eu vou acentuar a paroxítona e terminada em ditongo se eu não sei o que é ditongo? Vou lhes dar um exemplo aqui. Ó. Caneta. Nós veremos que é paroxítona, não é? Fala é. Porque possui a penúltima sílaba tônica. Certo? É paroxítona. Porque possui a penúltima sílaba tônica. Quando eu falo, mi-li-tância. Eu não acentuei caneta porque é uma paroxítona e terminada em quê? Mas eu acentuo militância. Não terminou em A. Nós veremos que terminou em quê? Ditongo. Paroxítona e ditongo é acentuada. Mas o que é um ditongo? Então, antes de aprendermos o que é um ditongo, nós temos que aprender o que é uma semivogal. O conceito de semivogal é som de I e U acompanhado de uma vogal acompanhado de uma vogal de uma vogal na mesma sílaba. Então, vamos lá. Todo mundo feliz? Vamos lá. Ó. Escute a minha fala aqui, ó. Em uma sílaba, eu posso ter no máximo uma vogal e no mínimo uma vogal. Olha para cá. Quantas vogais eu posso ter na sílaba? e no mínimo. É no máximo e no mínimo uma. No máximo e no mínimo. Ó a mão aqui, ó. Uma. Uma, você tem que falar uma. Aí, quando eu falo aqui, olha para cá, olha para cá. Pera aí, ó. Olha para cá, olha para cá. Quando eu falo água. Quantas vogais eu tenho aqui? Ai. É no máximo uma e no mínimo uma. Se é no máximo e no mínimo, não tem como falar mais de uma. Não é só uma. A resposta será sempre uma. Quantas vogais eu tenho? Uma. Mas eu estou vendo duas, não. Porque a outra será o quê? E o que é semivogal? Então, o A é minha vogal e o U é minha semi... Entendi ainda não, João. Quantas vogais eu posso possuir na sílaba no máximo? E no mínimo? Então, quando eu perguntar quantas vogais eu na sílaba, não haverá outra possibilidade de resposta. Não, é sempre uma. Viu? Quando eu falo assim, ó. Leite. Quantas vogais eu tenho? Porque a outra é o quê? Aqui eu tenho uma vogal e nessa sílaba aqui eu tenho outra. Semivogal vai ser o quê? A letra I, não é? Fala é. Então, o ditongo é isso aí, ó. Como se fossem duas vogais na mesma sílaba. Só que não serão duas vogais. Nós teremos uma vogal e uma? Olha para cá. Depois copie. Olha aqui. Então, o que é que vai ser um ditongo? É quando eu tenho semivogal mais vogal ou vogal mais... Eu costumo brincar e dizer que a semivogal é o carro seminovo. Se eu estou num carro seminovo, partindo para um carro novo, eu estou crescendo ou decrescendo? Então, da semivogal para a vogal forma-se um ditongo o quê? Da vogal para a semivogal forma-se um ditongo o quê? Decrescente. Então, vamos lá para os exemplos. Vou pegar o exemplo água aqui. Quando eu falo água, ó. Eu tenho aqui a minha vogal e aqui eu tenho a minha semivogal. Logo, o ditongo é crescente. Até aí tranquilo? Porque o ditongo é crescente. Quando eu tenho, por exemplo... Presta atenção. Por exemplo, eu tenho a palavra... Eu tenho a palavra leite. Aqui é a minha vogal e aqui é a minha semivogal. Logo, eu tenho um ditongo decrescente porque eu vou dar vogal para a semivogal. Até aqui está de boa? Está de boa? Então, vamos lá. Quando eu falo pão e mãe. Espera aí. Então, eu coloquei errado. Espera aí. É semivogal e vogal. É só trocar. Espera aí, então. Mas aqui é crescente mesmo, viu? Eu só troquei aqui. Espera aí. Aí. Semivogal e vogal. Deixa eu acertar para ficar bonitinho. Obrigado, viu, Emily? Aqui, ó. Pão. E agora? Pão. Agora está certo. É porque... Falei certo. Crescente mesmo. Só na hora de colocar aqui que troquei. Pão. Eu tenho a letra U. Mas o que é semivogal? Olha para cima. Então, cadê a minha semivogal? Então, aqui é a minha semivogal e aqui é a minha. Porque eu tenho o som de U. Aqui é a minha semivogal e aqui é a minha. Até aqui ficou claro o que é um ditongo. Olha aqui. Paroxito terminado em ditongo. Eu não acentuo o paroxito terminado em A. Mas eu acentuo o paroxito terminado em quê? Olha o ditongo aqui. Está vendo o ditongo? Toda vez que a sílaba tônica estiver anterior ao I e A, I e O, E, O, E, A, você colocará o acento porque senão paroxito terminado em ditongo. João, mas eu não entendi ainda porque quando eu falo tédio, quando eu falo tédio, semivogal é o quê mesmo? O que é semivogal? Olha lá. O que é semivogal? Som de I, som de U. Então, ali deu B, ó. Porque tédio, aqui tem som de quê? I. E aqui tem som de quê? Uá. E agora? Ora, eu terei duas semivogais? Você disse, irmão, que em uma sílaba eu tenho que ter no máximo uma vogal e no mínimo uma vogal? Quando acontecer isto, de aparecerem o som de I e o som de U na mesma sílaba, você terá de achar a vogal. Como que você achará a vogal? A que for mais forte, a que prevalecer o som, será a sua vogal. Qual que seria a vogal dessas duas aqui? Tédio. Prevalece o som do I ou o som do U? Tédio. Você passa pelo I rapidamente. Então, fica assim, ó. Semivogal e vogal. É igual quando eu... E acentuada. Por que que é acentuada? Porque uma paroxítona nós veremos terminada em quê? De tongo. Por exemplo, ó. Eu não acentuo o campo. Campo é paroxítona. Tá vendo, ó. Sílaba tônica. Terminou em quê? Mas eu acentuo o tédio e terminou em O. Só que não terminou só em O. Terminou em quê? Ditongo. E o que que é ditongo? Vogal. E o que que é semivogal? Estão entendendo? Quando eu falo assim, ó, ó. Muito. Semivogal é o que mesmo? Está escrito lá em cima. O que que é semivogal? Fala, gente, comigo. Som de I, som de U. Mas aqui eu tenho som de I, som de U. Eu tenho alterado em duas semivogais? Não. Eu vou ter de olhar qual som que prevalece para eu achar... E... Peraí. O som do U. Você não fala muito. Muito. O U prevalece. Muito. Você não fala muito. Chama a palavra muito. Muito, 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 muito. É o U prevalece. Então, neste caso aqui, você tem vogal e... Semivogal. Você falou U. Ainda está falando U. A máscara. Olha aqui. Então, vamos lá. Vou perguntar tudo no momento que nós já vimos, a fim de perceber se vocês estão internalizando. Na próxima aula, nós já vamos ver isso aqui, ó. Aí nós vamos entrar na matéria de acentuação gráfica. Aqui foi a introdução para acentuação. Vou. Iato, eu explico hiato quando eu explico a acentuação dos hiatos. Porque existe acentuação dos hiatos. Eu já explico hiato. Viu? Vamos lá. Ó. Bem rapidinho. Ó. Eu tenho... Eu pergunto até da aula passada. Viu o que está acabando ali? Olha aqui para mim. Depois copia. Olha aqui rapidinho. Quando o autor direciona o discurso ao leitor a fim de interagir com ele... Como é que é o nome disso? Interpelação, gente. Quando o autor direciona o discurso ao leitor a fim de interagir com ele... Quando fica falando, falando, escrevendo, enchendo linguiça... Tem um nome para isso. Prolixidade. Quando eu sou mais objetivo. Concisão. Isso, isso. Existe, às vezes, uma frase que apresenta duplo sentido. Tem um nome para isso, duplo sentido. Ambiguidade. E existe uma palavra que apresenta vários significados. Polissemia. Até aqui está tranquilo? Tá. Às vezes, a palavra pode ser analisada em relação à sua sílaba tônica. Calma. Quando eu erro a sílaba tônica da palavra, eu cometo um erro em relação a quê? Então, é rúbrica ou rubrica? Rubrica, recorde, pudico. Porque se eu falo rúbrica, recorde e púdico, eu cometo um erro em relação a prosódia. No que tange a ortoépia, eu já lido com a questão dos grupos vocálicos consonantais, iorgute e assim por diante. Então, prosódia analisa a palavra em relação à sua sílaba tônica. A pronúncia da palavra é baseada na sílaba tônica. A ortoépia, a pronúncia da palavra é baseada nos grupos vocálicos, vogais, consoantes, grupos consonantais e assim por diante. Quando eu tenho ditongo, eu sei que eu parto da semivogal para a vogal ou da vogal para a semivogal. Semivogal é o quê? Som de i, som de u acompanhar de uma vogal na mesma sílaba. Quantas vogais eu posso possuir na sílaba? Uma. E no mínimo? Uma. Por que eu tenho que aprender o que é um ditongo? Porque existe a paroxítona terminada em quê? Ditongo. E quando a palavra é necessariamente acentuada, não haverá outra possibilidade. Estão entendendo? Gostaram? Fala gostamos. Então tá. Próxima aula nós continuaremos então, viu? Valeu. Próxima aula nós continuamos. Próxima aula nós continuamos. Próxima aula nós continuamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fala moçada Fala moçada Boa tarde Como é que vocês estão? Tudo bom? Tá Esse Esse bem seus Estão bem bem Preguiçosos Ainda mais que choveu, gente Então tem que ser um bem mais encorpado Gente Prazer estar aqui com vocês Quem não me conhece Eu sou o professor Euprônio Tá E vou estar trabalhando com vocês História Provavelmente História do Brasil Certo? Hoje nós vamos ter dois horários Vamos bater um papo A história do Brasil Como é que o Brasil surge no contexto mundial E pra isso a gente vai lá na formação do Império Português E o nosso objetivo hoje é dar esse start na matéria Partindo da formação do Reino de Avis Do Império de Avis As grandes navegações E o surgimento do Brasil no contexto mundial Obviamente o nosso objetivo hoje é tratar do Brasil Então eu não vou me aprofundar em formação dos Estados Nacionais Hoje não De forma nenhuma E não vou me aprofundar no processo de grandes navegações Também não Eu só quero Apresentar pra vocês o surgimento do Brasil nesse contexto aí Tá beleza? Quem é novato aqui? Levanta a mão só pra eu saber Novato É, tem muita gente novata aí Bacana Bom, bom A senhorita não é novata Não interessa Eu era criança A senhorita já era nossa aluna Então Sejam bem-vindos todos vocês Tá bom? Eu sei que tem muita gente aí que tá esperando o resultado do Enem Eu sei que outras pessoas Já estudavam aqui com a gente Ainda no segundo ano e tal Que esse é o terceiro ano E esse ano é que a coisa vai valer mesmo Mas sejam todos bem-vindos É um prazer muito grande Então Euprônio, juro É meu nome Não é pegadinha Não é Eu chamo euprônio mesmo É meio difícil de acreditar Mas depois vocês vão Levar a coisa mais a sério Olha só O que nós vamos estar trabalhando hoje? Surgimento do Brasil Beleza? Meu foco hoje é então História Do Brasil Esse é meu foco de hoje Show de bola? Mas pessoal Pra gente falar do Brasil A gente precisa entender Nesse contexto amplo Nesse contexto mundial Como que o Brasil surge E pra isso a gente precisa entender A formação do Reino de Avis A formação da Dinastia de Avis Ó Em 1385 1385 Em Portugal Nós vamos ter A formação do Reino de Avis Ou da Dinastia de Avis Ó Ó Dinastia De Avis Em Portugal Então nesse período aqui A gente vai surgir Lá em Portugal A Dinastia de Avis Dom João de Avis Assume o poder Cara Por que o Prônio? Por que que esse cara É tão importante Para a história do Brasil? Dom João de Avis Ele era um rei Mas um rei Que tinha Uma forte vocação Econômica Burguesa Antes de ser rei Ele era Armador Fabricante de navios Foge um pouco Da característica Dos reis Daquela época Que eram reis Com forte ligação Com fortes laços Com a nobreza E assim não O Dom João de Avis Ele tinha fortes ligações Com os fabricantes De navios Com os construtores De navios Com a burguesia Está aí uma coisa Muito diferente Tá Bom Ok Para além de tudo isso Também tem um outro fator Dom João de Avis Assim que assumiu o reino De Portugal E com o apoio Do seu filho O infante Dom Henrique Eles iniciam Um processo De expansão Do território português Vamos lá Está muito claro O pincel Vamos tentar trocar Esse pincel aqui Tá O pessoal de casa Está achando o pincel Muito claro A data é 1385 Obrigado Luana Vamos trocar o pincel Aqui para dar uma Então veja bem Dom João de Avis Então Ele tinha uma visão Mais ampla E uma visão De que Portugal Deveria ser Para além daquele País pequeno Espremido pela Espanha E com o apoio Do seu filho Obviamente Ele começa todo um processo De expansão Do território português Tá É aí que surge O famoso Infante Dom Henrique E a famosa Escola de Sagres Olha aqui gente Infante Dom Henrique Esse Infante Dom Henrique Era o filho Do Dom João Tá E da famosa Escola De Sagres A famosa Escola de Sagres Infante Infante Dom Henrique E a famosa Escola de Sagres Bacaninha Vamos lá Presta atenção aqui Cara Eu vou Precisa trocar Esses Oi Peguei aqui Porque Esses aqui Parece que eles deram Uma secada Eles estavam de férias E não estão querendo Voltar das férias Não Mas acabou Já era Já deu Interessante Que esse é azul Com ponta preta E esse é o preto Com ponta vermelha Isso é muito bom Para a cabeça De um professor Que está voltando De férias Agora Bom O que é que esse tal Desse Dom Henrique Da Escola de Sagres O que é que esse cara Tem a ver com isso Eu dou É um cara Que vai organizar Um centro De estudos Náuticos É A Escola de Sagres Não é uma escola Convencional Onde tem o professor E os alunos Não Era um centro Onde se reuniam Pessoas Que entendiam Sabe De astronomia Que entendiam De matemática Que entendiam De arquitetura Ok Eram marinheiros Experientes E esses caras Sentavam Para pensar Como expandir As técnicas De navegação Como ir para além E foi graças Ao infante Dom Henrique Graças A Escola de Sagres E também Graças Ao desejo Dos reis Da dinastia De Avis Que Portugal Então se lança Aos mares No intuito De ampliar O seu território E aí surge A necessidade De ampliar O território Português E aí surge A necessidade De Expansão Ó Expansão Do Território A expansão Do território Português Surge a partir Disso aqui Desse conjunto De desejos Do rei O rei Buscava Ampliar O território Português Porque se a gente Para e pensa Nós estamos falando Do final do século XIV E início do século XV Numa época Em que o poder Estava ligado A terra Se eu tenho Muita terra Eu tenho Muito poder Se eu tenho Pouca terra Eu tenho Pouco poder Então ampliar O território Português Era um desejo Real O que o rei Queria? Mais terra? Mais Terras Isso era o desejo De quem? Do rei Português Bom Tem duas formas De Portugal Conseguir mais Terras Primeira forma Partir para cima Da Espanha Um país Vizinho Um país Católico Obviamente A igreja Não ia se dar Por satisfeita A igreja Não ia aprovar Esse tipo De situação Como é que é? Briga entre Reinos católicos? Não Isso para a igreja Não seria interessante Mas havia uma outra forma Dos portugueses Iniciarem esse processo De expansão E qual era essa outra forma? Partir para cima Dos territórios Africanos? É A África O norte da África Está bem abaixo de Portugal É só você cruzar O estreito de Gibraltar Então o rei queria o que mais? Terras E onde ele visualiza A possibilidade dessas terras? Norte Da África Poxa É um desejo só do rei? Não Se o rei deseja mais terras A burguesia portuguesa Os burgueses de Portugal Queriam mais comércio Ó Os burgueses Queriam mais comércio E os burgueses de Portugal Visualizavam A burguesia portuguesa Visualizavam que no norte da África Era uma região de comércio Muito amplo Exatamente A famosa região de Ceuta É Ceuta Fica ali onde hoje é o Marrocos Uma cidade ao norte Uma região ao norte Uma região de grande comércio De franco comércio Um comércio aberto Um comércio muito forte O rei Quer terras Os burgueses Comércio Até inverti aqui Na verdade é comércio e burguês Mas tanto faz Não vai fazer diferença Nenhuma Mais terra E desejo do Rei Mais comércio Desejo Burguês Mais Comércio Que é o desejo Da burguesia É um desejo Burguês Bom Além do rei E da burguesia Tinha a igreja A igreja desejia o que? Desejava o que? Fieis Expansão da fé Ok? Fieis Igreja Mais fiéis Tudo isso Desembocava no norte da África Tudo isso Desembocava na cidade de Ceuta Na região de Ceuta Na localidade de Ceuta No norte da África Terras para o rei Comércio Para a burguesia Fieis Para a igreja Olha Uma coisa importante A expansão marítima Que é uma matéria Que vocês vão estudar Já já Ela tem a ver Essa expansão marítima Que surge do pioneirismo Português Ela tem a ver Do desejo Dessas três forças O rei A burguesia E a igreja Show de bola Pessoal Põe o prono É daí que surge o Brasil Sim O primeiro passo Para se chegar ao Brasil Foi dado em 1414 Obviamente eles não estavam focando no Brasil Eles estavam focando na expansão portuguesa sobre os territórios africanos 1414 foi quando os portugueses tomaram Ceuta Ó 1414 foi quando os portugueses tomaram Ceuta Só que a partir da tomada de Ceuta lá no norte da África Os portugueses perceberam Que aquele comércio era amplo E viam mercadorias em diversas regiões Gente, um detalhe interessante Vocês conseguem enxergar o continente africano Aí na cabeça de vocês Sem a necessidade de um desenho Conseguem ter noção do tamanho que é o continente africano? Eu digo para vocês o seguinte Do deserto do Saara para baixo Os europeus não conheciam A única parte do continente africano Que era conhecida pelos europeus Era o norte da África Ali banhado pelo mar Mediterrâneo Do deserto do Saara para baixo Eles não conheciam Eles não tinham noção do que era aquilo Eles não navegavam ao sul Eles não conseguiam nem vencer o cabo do Borjador Que era uma região de ventos Que sopram sempre para a direção norte Então era difícil os navios passarem dali Então os europeus não tinham noção Do que havia ali Então quem primeiro Vem descendo o litoral africano? Os portugueses E você sabe por que os portugueses Começaram a descer o litoral africano? Porque quando eles tomaram Aqui, lá no início do século XV Eles percebiam que viam mercadorias Caravanas De mercadorias de diversas regiões E eles queriam saber o que tinham mais ao sul Então os portugueses começam a descer Ah, Elprone Então eles descem atrás do Brasil? Também não Então eles descem atrás do caminho para as Índias Na princípio também não Eles começam a descer Para saber de onde vinham aquelas caravanas De onde elas partiam Com tamanha riqueza Caravanas que cruzavam o deserto Entende? Caravanas de mercadores E aí os portugueses vão começar a descer Só em 1432, pessoal É que eles vão conseguir cruzar O borjador Chegar ali abaixo do Saara Por acaso foi assim? Foi isso? Gente, uma coisa muito importante, galerinha Pergunta Viu? Tem dúvida? Eu, Bruno, como é que isso está acontecendo? Pergunta O Enem hoje Abriu um parênteses Para falar para vocês uma coisa muito importante O Enem hoje Ele cobra do aluno Uma visão mais ampla O que a gente chama de uma visão mais holística Tá? O mais importante do que vocês decorarem Todos esses nomes Para o Enem É vocês entenderem Como isso aconteceu Entende? Então, veja bem Quando os portugueses Tomam o norte da África Ali na região de Ceuta E decidem ir ao sul Eles não vão por acaso Eles vão impulsionados Por quê? O que que impulsiona os portugueses A tentarem ir ao sul? O quê? Sem medo de ser feliz, gente O comércio Rotas comerciais Isso é muito importante Possibilidade de ganho Isso é muito importante Vocês entenderem isso Vocês sabiam que nos primeiros anos Da colonização espanhola Os espanhóis Se apegavam à terra À propriedade da terra Ao domínio da terra Já os portugueses Desde o início Eles se apegavam mais Às rotas comerciais À possibilidade Do comércio Do desenvolvimento do comércio Vocês querem ver Uma pergunta muito simples De ser feita Mas às vezes Difícil de ser respondida Qual foi A maior conquista Para os portugueses No final do século XIV Início do século XV Lembrando O século XIV acaba Em 1400 Em 1500 E o século O final do século XIV Perdão Qual a principal Conquista para os portugueses No final do século XV Início do século XVI Não XIV Final do século XV Início do século XVI O século XV Acaba em 1500 E o século XVI Começa em 1501 Então nesse período ali No final do século XV Início do século XVI No período em que o Brasil Estava sendo Encontrado A gente não usa mais o termo descoberto Agora a gente fala encontrado Qual foi Para os portugueses Naquele momento A sua grande vitória Peraí Chegar As Índias Conseguir vencer o cabo das tormentas Ou Chegar ao Brasil Qual desses dois pontos Foi mais importante Para os portugueses Naquele período Exatamente Chegar às Índias Porque chegar às Índias Isso significava Para os portugueses O domínio A conquista De uma grande Rota comercial Eu estou falando No final do século XV Início do século XVI Naquele exato momento Esse era o grande objetivo Português Percebam que os portugueses Eles sempre foram Mais apegados Nesse início De organização colonial Ao domínio De rotas comerciais Enquanto A Espanha Nesse mesmo período Estava mais preocupada Com o quê? Com o domínio territorial Com a posse de territórios Entendem isso? Percebem isso? Isso tem uma lógica Mas por que Portugal Tinha essa vocação Mais comercial Do que a Espanha? Veja bem Que o interesse do comércio Está aqui Entre as três forças Que impulsionam A navegação portuguesa Mas o que justifica isso? Olha, isso é um pensamento Ou uma forma de pensar Ou uma forma de analisar A história Que o Enem gosta O Enem não quer Que você fique decorando nomes Mas o Enem quer Que você tenha percepção Que você consiga enxergar Enquanto A Europa Estava Rachada Pela Guerra dos Cem Anos Entre França E Inglaterra De 1337 A 1453 Na verdade durou 116 Vocês sabem disso Enquanto A Europa estava rachada Por causa dessa guerra Ó 1.337 A 1453 Portugal Não se envolve Nessa guerra E essa guerra Foi seríssima Porque essa guerra Compromete As rotas comerciais Do centro da Europa Se a Europa Está em guerra Como é que você vai Fazer comércio Como é que você vai Passar por aquela região Portugal não estava Envolvido nisso Mas França e Inglaterra Estavam lá Numa guerra Que durou Mais um século E que atrapalhou Todo o comércio Enquanto A França Estava envolvida Nessa guerra A Espanha Estava envolvida Numa guerra Que durou quase 800 anos Quem se lembra Que guerra foi essa Aquela guerra Espanhola Aquela guerra De formação Da Espanha Aquela guerra Com motivos religiosos Que foi uma puta De uma guerra Cruzadista Isso Perfeito Por som dos mouros Está brilhando Merece uma estrelinha Dourada Segura aí A guerra de Reconquista Então veja bem Essa guerra de reconquista É uma guerra Que fecha Boa parte da península ibérica E dificulta o comércio Por ali Agora presta atenção Se você tem O centro da Europa Comprometido Pela guerra dos 100 anos Olha para vocês Vejam uma coisa Se você tem A península Comprometida Por uma guerra Ou parte da península ibérica Comprometida Por outra guerra Que é a guerra de reconquista Como é que você faz Para abastecer O norte da Europa E como é que você faz Para comprar Mercadorias do norte Da Europa Dá para se fazer Isso tranquilamente Por terra Não As guerras estão explodindo Para tudo quanto é lado Vai se fazer isso A partir de que? Do comércio Marítimo E Portugal Que está projetado Sobre o oceano Atlântico Portugal então Passa a ser uma região Onde se para Para se reabastecer Os navios Para que eles subam Para o norte da Europa Para o mar do norte E aqueles navios Que vêm do mar do norte Onde esses navios Eram reabastecidos Para o mar Mediterrâneo Portugal era um lugar Tranquilo Porque não estava envolvido Na guerra dos 100 anos E nem na guerra de reconquista Justamente por causa Desse comércio Por causa dessa rota Qual é a força Que vai se desenvolver Em Portugal Justamente A burguesa Entende? Justamente Porque Portugal Passa a ser um lugar Tranquilo Onde os navios passam Onde os navios Se reabastecem E isso faz florescer O comércio de Portugal Isso faz com que O comércio de Portugal Se torne cada vez mais forte Um contato muito forte Com os italianos Um contato Muito forte Com os nórdicos Olha que coisa interessante Portugal Ele traz experiências do norte Experiências do Mediterrâneo Para ele E traz experiências do norte Eu vou dar um detalhe Para vocês Um detalhezinho Na verdade duas dicas Para gabaritar isso Que eu estou dizendo Para vocês Qual que é um dos alimentos Consumidos em Portugal E que é um grande símbolo português Bacalhau Quem respondeu isso aí? Obrigado Como é que você chama? Heitor Você já foi em Portugal? Heitor Não Eu também não Mas você sabe que eu morro de vontade lá Sabe Heitor Eu ainda não tive tempo não Sabe Heitor O meu tempo Me levou no máximo A Argentina A Argentina eu já fui Eu tive tempo para ir lá Fiz um mestrado lá E tal Mas estou precisando de um tempo Muito maior Para fazer uns estudos em Portugal Cara O bacalhau Ele faz parte Do cardápio português Olha que coisa interessante Agora vocês sabiam de uma coisa? O bacalhau É um tipo de pescado Que não tem em Portugal Os principais bacalhau O principal bacalhau Que é consumido em Portugal Nem é produzido em Portugal Sabe de onde é que eles vêm? Do norte Os portugueses passaram a consumir o bacalhau Que é um peixe Que é típico Da Noruega Da Finlândia Da Suécia Da Península Escandinávia Agora vocês querem ver outra coisa muito louca? Qual é um dos principais produtos Que vai fazer Com que a economia portuguesa Se desenvolva Para além do comércio com as Índias Produto esse Que os portugueses vão implementar no Brasil E que vai gerar grande riqueza para os portugueses Aqui no Brasil Vai ser um dos principais produtos Do período colonial brasileiro E é um produto importante para nós até hoje Um produto específico Que era fabricado Que era produzido O primeiro produto Produzido no Brasil Posso dar uma dica? Vamos lá? Vou dar uma dica Algo que era produzido aqui no Brasil De uma importância econômica fantástica Começa com A E termina com Sucar Pô Não é dica de nada Vocês já pegaram Vocês estão bem, hein? Cara, olha para você ver Que coisa de doido O açúcar O açúcar Foi o principal produto Da economia colonial brasileira Vocês sabiam que o açúcar Trouxe mais riquezas para o Brasil Durante todo o século Do que o ouro E do que o diamante Sim É, porque o ouro e o diamante Foram muito fortes no século XVIII O açúcar Desde o século XVI É um produto importante Mas aguenta a mão Que depois nós vamos falar do açúcar Agora Vocês sabem quem Criou o açúcar Quem desenvolveu o açúcar Olha para você ver Que coisa de doido Os árabes Olha o problema Mas para aí E daí Portugal com os árabes Através dos árabes Que os portugueses Aprenderam a produzir açúcar Não Os portugueses Aprenderam a produzir açúcar Com os italianos Que por sua vez Tinham forte relação Com os árabes Vocês lembram daquele comércio Do mar Mediterrâneo Que era dominado Pela cidade de Gênova E de Veneza Lembram disso? Olha a forte relação A Itália gente Os portos italianos Eles eram importantes Para quem saia da Europa E ia para o Oriente Médio Não só para o norte da África Mas para o Oriente Médio Os principais produtos Do Oriente Médio Eles saiam Pelo porto de Alexandria No Egito E pelo porto de Istambul Onde hoje é a Turquia E vinham para a Gênova E Veneza Então esse contato Que os italianos tinham Com os árabes Fez com que os italianos Aprendessem a produzir O açúcar E isso Vai permitir aos portugueses Porque tinham um grande contato Com os genoveses Com os venezianos A aprender a produzir o açúcar Então são duas coisas importantes Que mostram para vocês Que Portugal Já no final do século XV Início do século XVI Era uma nação Cosmopolita O que é isso? Estava aberta para o mundo Daquela época Portugal não estava em guerra E isso fez com que O comércio português Se desenvolvesse E se desenvolvesse muito E isso fez com que A igreja em Portugal Fosse importante Mas a burguesia em Portugal Também fosse muito importante Vocês entendem isso? Essa percepção Do que eu estou falando Para vocês É muito mais importante Do que vocês entenderem Cada um dos períodos Das grandes navegações Ah, quando os portugueses Chegaram em Ceuta Ah, quando os portugueses Venceram o cabo do Borjador Ah, quando os portugueses Chegaram no cabo das tormentas Cabo da Boa Esperança Ah, quando os portugueses Tocaram a Índia Os navegadores Gioenães Ah, Bartolomeu Dias Ah, Vasco da Gama Muito mais importante Que vocês decorarem datas É vocês compreenderem A complexidade disso tudo E é isso que ninguém tem cobrado Entendem? Percebem? E daí Dessa necessidade portuguesa De controlar o comércio De expansão no comércio Pelo litoral africano Isso ainda no século XV Dessa necessidade portuguesa De chegar até as Índias Sabe? Como que essa necessidade portuguesa De, opa, para aí Nós já descemos o litoral africano Até aqui E olha que O pessoal da Europa Não conhecia muito bem O que tinha do Saara Para baixo Quem foi descobrindo isso Foram os portugueses E um detalhe muito importante Eram navegações Eram viagens Secretas Tanto que um navegador Quando ele recebia um mapa do rei Para ir até um ponto X Descer no litoral africano Aquele navegador Ele tinha que chegar Aquele ponto Que o último navegador Tinha ido Ele tinha que ir mais além Ele tinha que construir Toda aquela nota E em segredo Ele voltava E entregava para o rei português Portugal Não informava Para as outras nações O que ele fazia Porque em mil Em pleno século XV Os portugueses Estavam descendo O litoral Da África Mas Inglaterra e França Ainda estavam em guerra Espanha ainda estava em guerra O norte da Europa Estava muito distante Daquilo tudo Então não se preocupava E Portugal Calado Quietinho Ia descendo Ia descendo Os outros reis Ali próximos a Portugal Tinham até notícia Do que os portugueses Estavam fazendo Mas Não tinham a certeza Não tinha claridade Não tinha a visão Que os portugueses tinham É importante vocês entenderem Que as navegações portuguesas Elas foram um ato Feito em segredo Ou tentou se manter No maior segredo possível Bom Mas olha só Presta atenção na coisa Os portugueses À medida que eles iam descer No litoral africano Imaginem pessoal Imaginem Usem a imaginação De vocês Tá pessoal Pessoal de casa Vai usando a imaginação Aí também Tá O que que é isso? África Ah Tá vendo? E tem gente que fala Que meu desenho não é legal É legal sim Tá faltando Imaginação na cabeça Suas Tá muito claro É o ângulo Que vocês estão olhando É que não tá favorecendo Mas isso aqui Cara Essa África Tá meio esquisita Tá parecendo um pirocão Não tá? Vou apagar um pouco Meu Deus Que África feia Para aí Para aí Vamos para a África aqui Gente O África desgraçada Nunca Nunca foi tão feio Em toda a sua existência Vamos lá Vamos lá Vamos lá que a África vai sair É É Tá bom Esse aqui África 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 Tá Madagascar Júlia Tá aqui Ah Quero conhecer Madagascar Ai que legal Ó Isso aqui As Índias Índia tá aqui Índia tá aqui Presta atenção Aqui a Itália Aqui o Bar Mesterrâneo Aquela confusão toda Tá aqui Tá Aqui a Península Ibérica Que vem aqui É França aqui né É mais ou menos isso aqui Aqui tá Inglaterra Pronto Aí Europa Inglaterra Aqui tá Portugal Península Ibérica Vocês usam a imaginação gente Vai lá Usa Escuta isso aqui Tá E depois vocês copiam também O mapa É para copiar Colorir Que depois eu vou dar a vista No caderno de vocês Para ver se vocês estão copiando Viu os meninos É brincadeira Viu gente Vai que eu tô saindo da sala O cara Ó Aqui ó Pronto Eu desenhei Você vai dar a vista agora Juro que já aconteceu isso Uma vista Mas escute isso aqui Presta atenção Os portugueses À medida que eles A celta fica bem aqui ó Ó a celta aqui ó Tá vendo ó Ó É a celta aqui Tá aqui Então a gente tem que os portugueses vieram daqui Vieram tomando celta Eles vieram descendo Descendo Aqui é o cabo do borjador Ih lugar difícil Aqui Quando os portugueses chegaram aqui Eles encontraram a costa do ouro Região onde eles construíram um castelo O famoso castelo da mina Gente O que saia do ouro dessa região Aqui ó Da costa do ouro Para quem não sabe Onde hoje está Togo Tá Aquela região ali ó Benin Aquela região Costa do marfim Então essa região aqui foi dominada pelos portugueses Então eles vêm descendo Os portugueses chegam aqui no rio Congo É E vão dominando E vão descendo E vão descendo A medida que os portugueses iam descendo Gente Eles iam Especiar Eles iam criando Feitorias Aliás Você sabe o que são as feitorias? Ó Isso é importante demais Ó Feitorias Hã? Alguém falou alguma coisa? Sem medo de ser feliz Pode Porto? Militar? Pra? Como é que você chama? Vocês são casados? É seu irmão? Então Então eu vou falar O brilhantismo vem de família Uma estrelinha dourada pra você também Celeste Posso te chamar de céu? Já tô cheio Já tô cheio das intimidades Ei céu Como é que se chama? Eitor Eitor É Não precisa nem falar Eitor Fala Eitor Né Ei céu Ai que fresco da minha parte Se aquieta é o pro Primeiro dia de aula Você vai pensar o que é de mim Verdades Então escuta isso aqui Ô Celeste Perfeito linda Isso mesmo As feitorias Eram como se fossem Grandes armazéns Armazéns Guardados Cercados Protegidos por canhões E essas feitorias Elas tinham uma dupla função Primeiro De Trazer Os produtos que eram comercializados aqui Eles eram guardados nas feitorias Armazenados nas feitorias Primeiro Armazenar a mercadoria Segundo ponto importante Segunda coisa importante Que tinha nas feitorias Proteger a região Então ela não só protegeu o local Como ela servia pra armazenar Tá Todo o fruto do comércio com essa região Porque a medida que eles foram descendo aqui Eles foram desenvolvendo um comércio nessa região E passaram a dominar o comércio E aí Rota Mas qual que era o grande objetivo português? Gente Falei pra mim Era Já a partir de metade Do século XV Era conseguir Opa Continuar aqui com o preto Era conseguir Fazer a volta aqui Chegar E chegar Até as Índias Até as Índias Bartolomeu Dias Em 1488 Conseguiu Fazer aqui a volta No Cabo das Tormentas Também conhecido como Cabo da Boa Esperança Mas só Vasco da Gama Gente Dez anos depois Parte de uma expedição Que vai durar Gente Mais de um ano Quase dois anos Vasco da Gama Outro português Sai Vem até aqui Inclusive Vasco da Gama Faz essa viagem Levando com ele O próprio Bartolomeu Dias Daqui eles passam Para a primeira vez Tocam O Oceano Índico Sequestram Marinheiros aqui na costa da África Sequestraram Tá E Conseguiram chegar então Até a região das Índias Essa era a região das Índias Beleza Entendem Por que que os portugueses Então se dedicam A achar a rota Para as Índias Por volta de 1450 Os turcos O grande O poderoso Império Turco Domina essa região aqui E os turcos Proíbem Os europeus De vir e fazer comércio aqui Os turcos Os turcos Esses italianos Viessem Para Os turcos Não permitem Que outros países europeus Que outros povos europeus Comercializassem aqui E o universo Dos produtos Que era essa região Toda era chamada de Índia Para quem não sabe Quando a gente fala Região das Índias Não é o país Índia Na verdade Nem existiu o país Índia Naquela época Mas era uma região Que hoje é compreendida Pela Índia Pelo Irã Pelo Paquistão Pela China Parte da Rússia Tudo aquilo Era chamada de região das Índias E essa região Passa a ser dominada Pelos turcos Que só permitem Que genoveses e italianos Comercializassem aqui Pegassem esses produtos Para vender na Europa Vem cá Escuta uma coisa E preste atenção Numa coisa Como é que você chama? Emily Emily Qual que você acha Que é um preço médio De uma boa calça Feminina Aqui em Montes Claros Uma boa calça 110 é um preço médio Tem muita gente Que vende calças femininas Em Montes Claros Tem gente Para caramba Emily Imagina Que o pessoal De Bocaiúva Domine a estrada Lá no pedágio E fale Olha Não vou deixar passar aqui Mais não Só vai passar por aqui Quem eu quiser E o pessoal de Bocaiúva Vai falar assim Ó Emily Gostamos de você Gostamos de você Achamos você uma pessoa Gente boa Qual o time que você torce? Nós gostamos demais de você Você é uma Olha que menina Bonita e inteligente Olha para você ver Está vendo por que Que eles gostaram de você? E eles vão dizer o seguinte Olha Emily Nós aqui de Bocaiúva Dominando tudo Dominando tudo Só quem vai poder passar aqui Ó Para comprar produtos Vai buscar produtos Lá de Belo Horizonte Para vender Aqui em Montes Claros É você Aí você fala Vou comprar calça Só você vai poder Em Belo Horizonte Comprar calça Esse povão todo Que vende calça Aqui em Montes Claros Não vai mais poder Comprar calça Lá e vender Eu te pergunto Ô Emily Por quanto você vai vender As calças Que você vai trazer De Belo Horizonte Para cá Só você Chuta um valor 250 Isso é boazinha Viu Emily Você tem um coração bom Coração grande Parece que tem chagas De tão grande Mas não é chagas É bondade Eu Se a calça Era 110 Ia vender por 1500 Só eu Que tenho Condição De comprar calça E vender Se você quiser Você compra Se não quer Anda peladão Você tem tudo de fora Abalangando Você está entendendo? Entendeu isso Emily? Isso que eu estou Dizendo para vocês É o que ocorre Quando Gênova e Veneza Passam a ter o privilégio Dado pelos turcos De só eles Poderem comprar Produtos aqui Da região das Índias O que que Gênova e Veneza Fazem com o preço Dos produtos? Joga lá Para cima E aí Só que aí Tem um grande lance Não dá mais Passar por boca e uva E você domina O comércio de calça Você domina O comércio De calçado Você domina O comércio Sei lá De capacete Estou inventando Estou inventando Estou inventando Você domina O comércio De bala Chocolate Isso é bom Um comércio bom Tá Só vocês que passam Por aí Então vocês vão Cobrar muito E muito E muito caro Só que tem um grande lance Como é que você chama Radija E xalá Não É o que? Xalá Do mesmo jeito Ai eu estava doido Para falar isso Foi mal Foi mal Manifestação explícita De frescura minha A Radija Sabe o que ela faz? Enquanto ela está Vendo vocês cobrarem Caro pra caramba Por esse comércio Ela está caçando Um jeito De chegar a Belo Horizonte Sem passar por aqui Por Bocaiú Por um lugar Que ninguém nunca foi Por um lugar Totalmente novo Por um lugar Que ninguém sabia Que existia Sequer tinha uma noção Ela está tentando Ir para Belo Horizonte Mas passando por aqui Por Pirapora É um caminho Muito mais longo Muito mais difícil Só que depois de muito tentar A Radija consegue Então Essa foi a grande Sacada portuguesa Quando os portugueses Estão mais ou menos No norte da África Que eles percebem Que o comércio aqui Do mar Mediterrâneo É trancado pelos turcos E os turcos Dão A autorização de comércio Apenas aos genoveses E venezianos Ok? Os turcos pra nós aqui São o pessoal de Bocaiú Genoveses e venezianos São vocês Que tiveram o privilégio Para ir lá comprar E vão vender tudo Bem mais caro Assim como a Kadija Os portugueses Vão tentar buscar Uma outra alternativa Uma alternativa Mais difícil Mas eles vão tentar E vão Não só Encontrar esse caminho Mas vão proteger Muito bem Esse caminho Com as suas E até que eles Chegam às Índias E quando eles Chegam às Índias Os produtos Que saiam dessa região aqui Que era vendido Para uma pessoa aqui Depois revendido Para outra pessoa aqui Depois revendido Para outra pessoa aqui Depois revendido Para outra pessoa aqui Que daqui era revendido Para os genoveses e venezianos Imagina Esses produtos Que eu passando De mão em mão Até serem revendidos Para os genoveses e venezianos E chegar na Europa E lá tinha um preço Muito mais alto O que os portugueses vão fazer? Eles vão passar Vim aqui E comprar diretamente Da fonte Uma pergunta Que eu sempre faço Vocês sabem De quanto era O lucro médio Que os portugueses Conseguiam ter Em alguns produtos Depois que eles Chegam às Índias? Heitor Joga essa bola Mais para cima O lucro médio Em muitos produtos Circulava Heitor Entre 5 mil E 6 mil Por cento Você sabe O que é isso? Eu vou dar uma dica Para vocês Só para vocês Entenderem O que é isso Imagina Que você tenha Uma moeda De 50 centavos E você desce Ali embaixo Com essa moeda De 50 centavos E compra um chiclete Que bairro você mora Heitor? Que região de Montes Claros? Perto do Sim Sei Só que É ali embaixo Perto da Praça de Esporte Não é? Isso Mas imagina Você vai comprar Um chiclete Por 50 centavos Só que O que você faz? Você vai lá No Edgar Pereira Você compra o chiclete Aqui por 50 centavos E vai lá No Edgar Pereira E vende esse chiclete Por 30 reais Isso É um lucro De cerca de 6 mil por cento Você entende? Aí eu te pergunto Se você comprou um chiclete Aqui no centro Por 50 centavos E chegar lá na frente E vender por 30 reais Dá pra ganhar dinheiro? Aí você vai voltar aqui Comprar outro chiclete? Não Você vai comprar Uma caixa de chiclete, né? E vai vender Aí daqui a pouco Você vai chegar aqui Com Com uma bicicleta cargueira Pra levar duas caixas de chiclete Olha, não é? E vai vender Aí daqui a pouco Você chega de Kombi, fi Combosa E vai vender Vocês estão entendendo De quanto chegou a ser Naquele momento Áureo O lucro Do comércio Português É exatamente Nesse momento Que o Brasil Tem que aparecer Pra Portugal Porque na cabeça Dos portugueses Olha o que circulava Na cabeça dos portugueses Olha o que eles pensavam Estamos descendo Estamos quase chegando Às Índias Antes de chegar Às Índias Eles já sabiam Que eles estavam Há pouco tempo Há pouco Sabe Em De pouco tempo Eles chegariam lá Vou te passar a palavra Minha linda Vou te passar Então aos portugueses A estratégia Só seria completa Se eles dominassem Esse lado de cá Do oceano E se eles dominassem O outro lado do oceano E é aí que o Brasil surge Fala, minha linda Como é que se chama? Emily Mais uma, Emily Duas Gente Posso falar uma coisa Pra vocês? O meu coração Chega a partir Eu nunca cheguei Numa sala E perguntou assim Como é que você chama? Aí eu falava assim Ô professor Eu chamei o prônio Aí E você? Ó, eu também chamei o prônio Eu nunca tive um chará Eu dou reparação Eu dou reparação a você Viu? O tanto que eu já ouvi Argônio Leônio Criptone Eu prônio O tanto que eu já ouvi Vamos Eu tinha ódio de português Eu prônio Tu prônio Ele prônio Nós prônio Com a puta Que eu tinha ódio de português Nunca gostei de português De que? Por quê? Mas Emily Voltando à origem Da sua pergunta Que é muito interessante O grande lance É o seguinte Nesse momento Os portugueses O grande lance deles Não era plantar Não que eles não fizessem isso Faziam, tá Emily? É porque Mesmo aqui na África Ao contrário do que a gente pensa Tinha muita especiaria O que era especiaria? Eram produtos que tinham Importância comercial Chás Ervas Sementes Castanhas Aqui nas Índias Nossa como tinha especiarias Mas aqui ó Na Ásia Aqui na região Onde está a Malásia Onde está a Indonésia As Molucas Aqui mais aqui No Oriente Também tinha muita especiaria Isso tudo tinha muito valor Especiaria À medida que os portugueses Iam tomando esse território Eles não estavam preocupados Em criar fazendas Para produzir lá Para vender na Europa Não, não era isso Era ver o que ali tinha de legal Se tinha principalmente Diamante Ouro e prata Outros produtos interessantes Para se levar para a Europa Para produzir lá E aí a gente tem que Lembrar de uma coisa Nem tudo que você produz aqui Nessa região Você consegue produzir Na Europa A questão de clima A questão de adaptação E os portugueses Na África Eles vão produzir sim Vai ter produto Que eles vão produzir Por exemplo Lembra do açúcar? Lembra da produção Da cana? Que foi o primeiro produto A ser produzido No Brasil? Ah é o problema Mas não foi O pau-brasil Não, o pau-brasil Ele foi tirado Ocorreu com o pau-brasil Que a gente chama De extrativismo Ele foi arrancado daqui Mas produzido Foi o açúcar Os portugueses vieram Trouxeram a cana Prepararam o plantio da cana Depois prepararam Os engenhos E aí Faziam a produção do açúcar Entende? O pau-brasil Extrativismo O açúcar Produção Então Já nessa época Os portugueses Produziam sim açúcar Mas sabe por que Eles produziam açúcar? Porque gente O açúcar Era um produto Tão caro Mas tão caro Mas tão caro Nessa época Que há relatos De que Durante casamentos Ou em festas De casamentos De reis Ou de pessoas Muito chiques Os convidados Mais ricos Levavam caixinhas Feitas de madeira Ou de metal Caixinhas Cheias De pedras Preciosas E essas caixinhas Chamadas de Bolsetas Elas eram Cheias De açúcar E davam isso Como presente E o grande valor Não estava Nas pedras Preciosas Ou no metal Que era feita a caixinha Não O grande valor Estava naquilo Que é lá dentro Que era o Açúcar Quem começou A produzir Açúcar Os árabes Os italianos Que foi produzido Aqui no sul Da Itália Mas quem Já começa A aumentar A produção Do açúcar Os portugueses Principalmente Na costa Da África E os portugueses Usaram de um sistema Que os próprios Africanos Já dominavam Esse sistema Um sistema De trabalho Que é o escravismo Os próprios Africanos Já tinham O hábito De escravizar Tribos Inimigas E de vender Esses inimigos E de vender E de comercializá-los Os portugueses Percebendo isso O que eles fazem Os portugueses Começam a dominar As ilhas Do litoral africano As ilhas Compravam Os escravizados Aqui na África E levavam para as ilhas Para lá Produzir o açúcar Por que que levavam Para as ilhas Porque se você Tenta produzir aqui A possibilidade Daquele escravizado Fugir e voltar Para o povo dele Era maior Mas se você Leva ele para as ilhas É mais difícil Para ele fugir dali Entende? Então os portugueses Começam A organizar Todo o sistema De escravidão De comércio Para as ilhas E de produção De açúcar Que depois No Brasil Vai ser muito forte A produção de açúcar E o comércio De escravizados Mas isso tudo Os portugueses Já estavam fazendo Muito tempo antes Lá na África Só que em menor proporção Por que que o Brasil Então depois Vai se tornando Um grande centro De produção de açúcar Do mundo Por causa da terra Por causa da localização O nordeste brasileiro Tinha uma terra fantástica O nordeste brasileiro Tinha um litoral fantástico Uma condição Que recebeu Muito bem O cultivo E produção Cultivo da planta Da cana E produção do açúcar Entende? Mas é importante Vocês entenderem Que antes dos portugueses Produzirem isso aqui Eles já faziam isso Lá na África Usando o conhecimento Da produção do açúcar Que eles tiveram Com os italianos Que por sua vez Os italianos Tiveram com os árabes E O domínio Da mão de obra Escrava Que isso Eles conseguiram Lá na África Na África Existia esse comércio Existia essa disponibilidade De mão de obra Então os portugueses Trazem isso Para o Brasil Entendeu? Até aí Importante vocês entenderem Quando os portugueses Saíam dominando Não é que eles estavam Atrás de terra Para produzir Não O que eles estavam Atrás Era de produtos Importantes Que eles pudessem Levar para comercializar Em Portugal Para comercializar Na Europa A partir de Portugal E também A partir de 1453 Eles começam Então a focar Nessa passagem Daqui Para cá E é aí Que o Brasil Vai surgir Porque os portugueses Sabiam Que se eles Achassem essa rota E chegassem até aqui Eles iam Dominar um comércio Que era lucrativo É ou não é, Heitor? Já parou Para pensar Quantos cicletes Você ia comprar Para vender lá no Edgar Pereira? Ia sair com os bolsos Cheios, né, Heitor? Pois é Só que, Heitor Imagina você Descobre essa mina Pô, vou comprar chiclete aqui E vou levar lá E vou vender Pô, vou ganhar um dinheirão Pô, mas você está preocupado Porque se outras pessoas Descobrirem Onde você está comprando chiclete Vai querer vir Comprar o chiclete aqui também Entende? Você precisa proteger A sua rota Você precisa proteger Seu comércio Você não quer deixar Que outros caras Viam comprar seu chiclete Para ganhar um dinheiro Que é seu Né, e se de repente A gente tiver mais pessoas Vendendo O seu lucro cai Porque tem concorrência É ou não é? Qual que é o lance dos portugueses? Essa rota aqui Eu domino Se algum navio Concorrente Tentar passar por aqui Nós afundamos Por que que nós afundamos? Gente Em pleno século XV Nenhum navio Nenhum navio Tinha condição de sair da Europa Fazer essa viagem E chegar até aqui Era uma viagem Que só para você sair daqui E chegar até aqui Era quase um ano Você precisava parar Você precisava reabastecer o navio Pegar alimento Pegar água Era muito cansativo Então você tinha que ir parando No litoral Quem dominava esse litoral Com as feitorias? Os portugueses Então os portugueses sabiam Qualquer navio inimigo Que tentar passar A gente afunda Do lado de cá Mas os portugueses Tinha uma preocupação E se houver terra Do lado de cá E se do lado de cá Houver terra Os inimigos Podem sair Achar terras Do lado de cá Se estabelecendo Essas terras Para reabastecer Seus navios Para tentar fazer Essa volta Está entendendo? Então foi por isso Que a partir De 1480 E oitenta O rei Portugal De Portugal O rei português Ordenava Que toda vez Que um novo navio português Fosse descer ao sul O navio fosse fazendo rotas Cada vez mais Assim Para que isso? Para tentar descobrir Qualquer terra Qualquer ilha Qualquer região Que pudesse Ser um porto seguro Para os navios Concorrentes Para os navios inimigos Entendem? E está aí Uma grande discussão Antes De 1500 Na Cabeça portuguesa O Brasil já existia Ah, mas anunciaram Para o mundo Que descobriram O Brasil em 1500 Pois é Mas uma discussão Que se trava É que Muito antes Da chegada De Pedro Alvarez Cabral Aqui em 1500 E chega aqui E fala Olha Descobrimos Não se usa mais O termo descobrir Descobrimos uma terra E vamos tomar Essa terra Em nome de Portugal Muito antes disso Acredita-se Que os portugueses Já sabiam Da existência Disso aqui Aí você fala Pruno Se os portugueses Pelo menos Tem acesso Porque você quer Garantir aquela rota Entende? E Outra coisa O primeiro homem Dentro da história ocidental A chegar no continente africano O primeiro homem Dentro da visão ocidental A chegar no continente africano Foi um Cara chamado Cristóvão Colombo Já ouviu falando Cristóvão Colombo? Quem falou africano? Para ver se vocês estão Prestando atenção Continente americano Está vendo? Vocês passaram no teste Africano Foi mal Gente, eu estou voltando De férias agora Vocês me ajudam Mas foi para ver Se vocês estavam ligados Qual foi o primeiro homem A chegar no continente americano Dentro dessa visão ocidental? Cristóvão Colombo Vocês sabiam Que Cristóvão Colombo Que ele chega no continente americano Navegando pela Espanha Vocês sabiam Que ele não era espanhol? Vocês sabiam Que Cristóvão Colombo Antes de navegar para a Espanha Ele tinha navegado Por Portugal? Cristóvão Colombo É genovese Ele é lá da região da Itália Cristóvão Colombo Ele era casado Com uma portuguesa É, ele chegou a fazer Algumas dessas viagens Para Portugal Depois Ele chega até a Espanha E chama os reis da Espanha Isabel De Castela E Fernão de Aragão E fala Olha Os portugueses Estão Estão As Índias Eles estão fazendo A navegação Para o sul Eles estão quase chegando lá Agora eu tenho uma ideia Se a gente navegar Pelo Oeste A gente dá a volta No mundo E chega às Índias Antes de Portugal No leste Vocês estão entendendo Naquele momento Era a questão A igreja faz A igreja Na época O Papa Era Alexandre VI Um Papa Espanhol Ele cria Um documento Como é que chama o documento 1493 Eles estão Estão fechando esse acordo Então ó 1492 Ele bate aqui E volta Aí a igreja faz A Bula Intercoetera E diz o seguinte Todas as terras Descobertas Daqui pra cá Pertencem à Espanha Todas as terras descobertas Daqui De Cabo Verde Pra cá Aqui tem uma ilha Cabo Verde Daqui pra cá Pertencem à Espanha Quando a igreja Redigia um documento desse Era como se Se fosse o próprio Deus Ninguém questionava Tanto que os portugueses Vêm àquele documento E correm lá na Espanha E falam Oi Espanha Para aí A igreja fez um documento Dizendo que todas as terras De Cabo Verde Pra cá São suas E pra mim Espanha Não tem nada não A Espanha então Faz um acordo Com Portugal Como é que chama o acordo Que a Espanha vai fazer Com Portugal Que foi o primeiro Tratado Entre nações modernas Tratado De Tordesilhas Olha pra você Que coisa mais bonita Tratado Oi Quem fez essa pergunta Mais bonitinha Oi Emily Você de novo Oi Emily O Américo Vespúcio Já no final do século XV Ele questiona o Colombo Você sabia que o Américo Vespúcio Também era de origem italiana Ele fala Colombo Você não chegou Ao novo continente Às Índias Desculpa Você não chegou às Índias Américo Vespúcio fala Você chegou ao novo continente E Colombo briga com o Américo Vespúcio Dizendo que nada Seu invejoso Que novo continente Ali a Cipanga Que eles achavam que era o Japão Estou muito próximo Da região das Índias Olha Pra Américo Vespúcio E pra Espanha Naquele momento O importante Não era um novo continente O importante Era chegar na região do comércio Também Entende Olha pra vocês verem Como essa terra toda No princípio Ou a princípio Ela não era o objetivo O objetivo primordial Era o comércio Aí Américo Vespúcio Diz o seguinte Não Você não chegou às Índias Você chegou A um novo continente Américo Vespúcio Chega a fazer Algumas viagens Pelo governo da Espanha Chegando aqui Próximo Onde está A região Da cidade de Belém Aqui no Brasil Sabe Lá na Amazônia No delta do Rio Amazonas Pois é Só que Américo Vespúcio Só vai Conseguir comprovar A sua teoria Que isso aqui Não era as Índias E sim o novo continente Quando ele vem ao Brasil Na segunda expedição portuguesa Ao Brasil Eu vou falar sobre isso Pra vocês lá na frente Em 1503 Américo Vespúcio Vem até o Brasil Ele vem navegando Lembra que tiveram Aquelas duas expedições Gonçalo Coelho E Gaspar de Lemos Que são os dois Que vem a mando Do rei de Portugal Pra reconhecer Esse território aqui Que o Cabral Tinha chegado E anunciado Mas o rei de Portugal Ele não tinha noção Do tamanho que era isso Então quando ele vem aqui Ele navega até o sul Até próximo da Argentina E volta Com os navegadores portugueses Américo Vespúcio Então diz Isso não é As Índias Isso é um novo Continente Esse novo continente Durante muito tempo Ele foi chamado De Índias Índias Ocidentais América O que a gente Hoje chama de América Ou continente americano Durante muito tempo Foi chamado De território Das Índias Ocidentais Só depois Lá no século XVIII Pro século XIX É que em homenagem A Américo Vespúcio Eles vão chamar Esse continente De Américas Entende? Então Tá aí O momento de Colombo Tá aí o momento De Américo Vespúcio E o momento de Cabral É muito interessante Veja bem Escuta aqui Presta atenção Em 1493 Quem tocou as Américas Colombo Não foi? A igreja faz um documento Reconhecendo que essas terras Tudo que pertenceria a quem? A Espanha Portugal vai até a Espanha Pra fazer um acordo Com a Espanha Precisava de um acordo Com a Espanha Se teoricamente Os portugueses Não tinham chegado aqui Se teoricamente Os portugueses Ainda não tinham tocado aqui Se teoricamente Os portugueses Ainda não tinham chegado Ao Brasil Por que que eles vão brigar Com a Espanha? Por que que eles vão Forçar um acordo Com a Espanha? Você tá entendendo? Aí O governo português Vai até a Espanha E tenta um acordo Dizendo Não Nós queremos um pedaço Desse território Que a igreja garantiu O processo E aí a Espanha Vai fazer um acordo Com Portugal Chamado Tratado de Tordesilhas Esse acordo O Tratado de Tordesilhas Foi feito entre Espanha E Portugal Que dizia o seguinte Todas as terras Ó Aqui é intercoetero Ou intercetera Aqui é a bula Aqui é a bula Aqui é o tratado Todas as terras Entre A ilha de Cabo Verde E 370 Léguas Todas as terras Que existissem aqui Nesse pedaço De terra Ou nesse Espaço aqui Pertenceria a quem? Portugal Ao Tratado de Tordesilhas Diz isso E tudo que tivesse Daqui pra lá Pertenceria a quem? A Espanha Aí você vai falar Pra mim Eu prônio A Espanha não sabia Que fazendo esse tratado Com Portugal Ia estar dando Esse território Aqui pra Portugal Não Os Reis navegaram Pão Norte Quem é que naquela época Sempre navegava pelo sul? Portugal Entende? A Espanha não tinha conhecimento Disso aqui E aí acredita-se Fortemente que os portugueses Tinham conhecimento Sobre isso aqui Por isso que eles insistiram Tanto em fazer um acordo Em paralelo com a Espanha Fizeram um acordo Em paralelo com a Espanha Então eles tinham garantido Que se houvesse terra Aqui seria deles Então pronto Tá eu prônio Mas o tratado de Tordesilhas É de 1494 Por que que eles só anunciaram O achamento do Brasil Em 1500? Aí eu volto Naquilo que eu já tinha Dito pra vocês O objetivo de Portugal Era anunciar Isso aqui Como território deles Só depois que eles Conseguissem Chegar aqui Porque do lado de cá Eles dominavam Então eles precisavam Vim aqui Criar uma feitoria Quem vai vir aqui Criar uma feitoria? Pedro Álvares Cabral Dia 22 de abril de 1500 Quando diz que sem querer Teve um desvio de rota E parte daqueles navios Chegou até a costa do Brasil Na região de Porto Seguro E ali eles anunciam O descobrimento Ou o achamento do Brasil E quando Cabral chega aqui Em 1500 Que ele pisa nessas terras Ele toma duas atitudes importantes Uma em nome do rei Quando ele pega um poste Esses postes Eram chamados de Marcos demarcatórios Ele pega um poste E finca esse poste Ali no litoral Dizendo Isso aqui pertence Ao rei de Portugal E do lado desse poste De madeira Mais acima Ele manda fazer um altar E fazer uma cruz E aí ele celebra Uma missa E aqui ele Diz Se a terra pertence ao rei Tudo isso Mais a terra Pertence ao Deus Ao Deus católico Então olha Olha para você ver É o Estado E a Igreja Coisa importante O Brasil Nós somos um povo Que a maior parte Da nossa existência Estado E Igreja Sempre andaram Juntos Durante o período Colonial brasileiro Que vai de 1500 Até 1822 Qual que era a religião Oficial desse território? Católica De 1822 Olha essa informação Que eu estou dando para vocês Gente, vocês pegam isso aqui E colocam no bolso de vocês Ela é de uma importância absurda De 1822 Até a proclamação da república Lembra da proclamação da república? 15 de novembro De 1889 Qual que foi a religião Oficial nesse período? A religião Do Império Brasileiro Oficial Católica O padroado E o branco É plácito Aí vem a república E a república Então cria o famoso Estado Laico Que não tem Religião oficial É ou não é? É, né? Deixa eu perguntar O atual presidente Qual foi o lema De campanha dele? Como é que é mesmo? Aí eu pergunto Presta atenção Politicamente falando Nós conseguimos Desvincular A religião E o Estado Eu não estou falando Pelo atual presidente Apenas não Você quer saber de uma coisa? Sim Os principais feriados Os principais feriados Que nós temos São feriados o que? Religiosos Católicos Quando você entra Na maioria das autarquias Públicas Muitas vezes Você vê lá Um crucifixo Muitas vezes Você vê lá A imagem De uma santa Mas se o Estado É laico Por que isso? É porque Essa herança Religiosa Católica Cristã E hoje Também protestante Ela está muito forte Na gente até hoje Esses Anos de república Não foram Fortes o suficiente Para acabar Para tirar de nós Esse vínculo religioso Vocês já viram A quantidade de políticos Religiosos eleitos Nesse país? Ou padres Ou pastores Não interessa Mas vocês já viram A quantidade de políticos? Então é importante demais A gente perceber isso A herança religiosa O Brasil Mesmo oficialmente Se declarando Um Estado laico Desde a constituição De 1891 Nós somos um Estado Onde a forte presença Da religião É percebida E essa religiosidade Essa ligação Estado E igreja Vem para a gente Desde a chegada Dos portugueses Porque quando os portugueses Saíram de lá Era o rei A burguesia E quem mais? A igreja Dá para vocês entenderem Dá para vocês perceberem Na nossa existência A figura do rei O Estado A figura da igreja E a figura da burguesia É perceptível? Sim Durante o período colonial A gente era o que? Colônia de exportação Gente A gente abastecia a metrópole Pacto colonial Depois do sistema colonial O Brasil O maior produtor mundial De café O Brasil Grande produtor mundial De algodão O Brasil Grande exportador De borracha O Brasil Grande exportador De fumo Entende? Olha essa nossa vocação agrícola Exportadora Exportadora Para abastecer principalmente As metrópoles europeias E até hoje O Brasil Até hoje Até hoje O que a gente muito produz E a gente muito exporta? Matéria Prima Prima Para abastecer principalmente Quem está lá fora Somos um grande exportador De minério de ferro Para a China De Soja De milho De laranja Mais de cimento De matéria Prima De commodities De carne Fala minha linda Uma coisa importante Com a chegada dos portugueses O Brasil ainda não era Interessante para Portugal A chegada dos portugueses A importância primeira Que o Brasil tinha Era de Garantir que nenhum País Concorrente Tentaria usar Isso aqui como Base Para chegar até lá Porque o lado de que Eles dominavam E passavam a dominar O Atlântico De leste A oeste do Atlântico O Atlântico O sul era dominado Pelos portugueses Naquele primeiro momento Naqueles primeiros Trinta anos Que a gente chama De período Pré-colonial Os portugueses Não tinham tanto Interesse comercial no Brasil Tinha sim Porque tirava daqui O pau o Brasil Mas nada muito Além disso Nós vamos falar um pouco Sobre isso Até então Toda essa minha aula Todo esse meu bate-papo Com vocês É só para mostrar para vocês Como é que o Brasil surge Entende? Depois Mas na nossa próxima aula Eu vou falar de período Pré-colonial Aí nós vamos falar De período colonial De uma forma Bem mais organizadinha Aqui eu estou trazendo Um pouco Maior Beleza? Nesse primeiro momentinho O Brasil ainda não era Tão importante Para Portugal Mas a partir De 1530 Aí o Brasil Se torna importante Para Portugal E nós vamos entender Por quê? Nunca 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 Você sabe até quando Os portugueses tiveram domínio Sobre territórios da África? Até quando? Até 1975 Talvez O seu pai Ou a sua mãe Tivessem nascendo Mais ou menos Nessa época Tá? E outra coisa O domínio português Não era só sobre a África Não Era só Até a Ásia Você sabe até quando Portugal teve domínio Na Ásia? Em 1975 Timor-Leste Deixa de ser Território português Lá na Ásia Fica ali no final Da Indonésia Timor-Leste Se torna um país Independente Mas O último território De domínio português Na Ásia Foi Macau Que os portugueses Devolvem para a China Que é um território chinês Inclusive é uma cidade Uma região dentro da China Onde fala-se o português Chama Macau Em 1999 Macau Foi devolvido Para a China Muito Recentemente Além disso Portugal Teve Goa Calicut Dili Aqui na Índia Na região das Índias Que era o território português Entende? Obviamente Nesses últimos anos Que eu falei para vocês Essas regiões Não eram regiões Tão ricas Tão poderosas Quanto no início Tá beleza? Mas o domínio português Durou muito tempo Sobre essas regiões Tá? Não Os portugueses Demoraram muito mais tempo Que As colônias inglesas As colônias inglesas Já na década de 50 A década de 60 Estavam se As colônias inglesas Estavam se tornando Independentes As colônias francesas Mais ou menos Na década de 60 Teve Olha Na África Só existe um território Que é Saara Ocidental Que pertence A Espanha Na África Beleza? Agora A França Ainda tem Territórios Por exemplo Você tem a Guiana Francesa Que é um território Que pertence à França Aqui na região do Caribe Ainda tem algumas ilhas Que pertencem à Holanda Que pertencem à França Que pertencem à Inglaterra Ainda existem Tá bom? Que fazem parte Show de bola? Então há Alguns territórios Espalhados pelo mundo Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam Então como é que o Brasil Surge nisso aqui? Dentro do interesse português Em garantir As rotas de comércio Show de bola? Tranquilo? Me diz uma coisa aqui, meu irmão Quantos minutos a gente tem aí? Sete minutos? Gente Pessoal de casa Tá de boa aí, pessoal de casa? Ah, o Walt tá falhando aqui Já corrigiu? É O Walt foi mal aí, pessoal Gente Deixa eu só passar um esquemazinho Rapidão Só pra deixar claro O que é que a gente vai estar trabalhando Na nossa próxima aula Tá bom? Ó Ó Amém. 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 Oi. Sim. Olha, o Enem, ele não quer de você que você decore da Mas ele precisa que você entenda os períodos. Entende? Tanto que quando eles colocam um texto que vai falar sobre um tema específico, sobre um período específico, geralmente eles colocam ali as datas. Aqui, eu estou colocando o data aqui, não é para que vocês venham decorar essas datas, mas é para que vocês entendam uma coisa interessante. Veja bem. Esses dois primeiros períodos aqui, que a gente manda de período colonial, e período colonial, se a gente for olhar o tempo decorrido, são aproximadamente 300 anos, não é? Se a gente olhar para esse lado de cá, é bem menos tempo. Porém, quando a gente vai pensar em história do Brasil, dentro dos diversos vestibulares, mas principalmente dentro do Enem, mesmo esse período aqui, sendo um período de aproximadamente 200 anos, menor do que esse aqui, que foi de mais de 300, aproximadamente 300, mesmo esse período aqui sendo menor, esse é o mais cobrado. Então, o que eu quero discutir com vocês é o seguinte, até a tarde desse nosso curso, a gente vai ver isso aqui, tá? De uma forma muito discursiva. Eu vou estar discutindo, eu vou estar incomodando vocês o tempo inteiro, vou estar fazendo perguntinhas, e gente, pelo amor de Deus, gente, tiver dúvida, manda para cá. Ah, eu não vou perguntar isso, pode achar que é bobeira, porque, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para cá, tá bom? Não existe dúvida boba. Boba é ficar com a dúvida. Dúvida é uma coisa desgraçada, você guarda ela para você, e você sabe quando é que ela vai estourar na sua cara? No dia que você estiver na frente da prova. Você, putz, você podia ter perguntado isso para o professor, e eu não perguntei. Não existe dúvida boba. Boba é criar, cultivar uma dúvida. Então, manda para cá. Venha bem. Vamos trabalhar isso aqui até mais ou menos metade do curso, um pouco antes do curso. Porque essa matéria de império para a república, essa é que nós vamos dar o maior ênfase. Em especial, de segundo reinado para cá. Ok? Segundo reinado, até república populista, é o que o Enem ultimamente mais tem cobrado. Show de bola? Pessoal, é um prazer estar com vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. E ó, um grande beijo e até a próxima. Valeu.